E a gente zoa ainda por cima, né? Eu fiquei lixo, lixo! Coloca um áudio aí, cara. Tá incluindo? Só o jogo. Só o jogo, você não sabe nem convidar, não, velho. Pera aí, velho. Eu convidei grupo, eu vou convidar individual agora. Vê se foi agora. Tá aí. Ingressando. Chegou? Aham, tá ingressando aí. Tá entrando aí, tá sentindo? Não, graças a Deus eu não sinto nada porque não tem nada entrando. Devachos! Cê sabe o que significa malaco aí. Que que é isso, velho? Devachos! Devachos! Que isso, cara? Coisa de gayto, caralho. Já, já entrei aqui, cara. Deixa eu ver se tá saindo seu som lá na live. Ô, cê viu o cara se fudendo lá hoje, lá? Com o produtor lá? O produtor? Ô, louco, Di, o que é isso aí, velho? Ô, o cara é maluco, velho, velho. O cara amamou, velho, velho. O cara, velho. Pega a gente desprevenida mesmo, velho. O cara amamou, velho. Eu olhando outra coisa aqui, velho. Amamando alguém, velho. Ô, louco, velho. Tem que tomar cuidado, cê é louco, velho. Eu não mamei seu pai. Ele quis me mamar. Ele tenta me mamar. Ele quis me mamar. Esse meme aí foi foda, hein? E tá naquela voz de... Que ele é tipo um... Uma comunicação extraterrestre, né? Ih, velho. O que aconteceu com o meu computador aqui que tá travado? Ih! Tá indo. Peraí, Diô. Vou entrar pelo Edg. Será que dá pra eu te atropelar com esse carrinho aqui? Ó o trem lá, Diô. Tá vendo? Passando lá embaixo. Ó o Diô, velho. Caralho. Perdemos o helicóptero, né? Vai ser necessário esse carro aí. Eu tenho duas armas, cara. Caralho, vou ter que reiniciar meu computador aqui, Diô. Aí eu vejo... Ah, mas o seu som deve tá saindo. Cê incluiu, né? Incluí. Deve tá saindo, sim. Aqui dá uma reiniciada no computador. Reiniciar. Notebook, né? Bora, soldado. Carma. Vamos ver o que que tem que fazer aí no GPS, comandante. O que que a gente tem que fazer aí no GPS? Tá falando o quê? Você pode fazer uma viagem rápida. Tem Friends with Fire aqui no jogo aqui? Tem. Posso dar um tiro em sua cara? Ah, eu vou... É capaz de eu morrer na cara. Tira em outro lugar. Na cara não, pô. Na cara não, pô. Fazer que nem aquele filme lá do pânico lá, de comédia. O cara fala assim ó, acerta a facada aqui. Quase todo mundo em pânico. Acerta a facada aqui. Aí o cara vai dar a facada e ele fala Não, 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 não. Espera, espera, espera. Acho que aqui vai doer muito. O cara fala Não, não. Eu coloco e tiro rapidinho. Aí, tá bom. Então, vai, vai aqui. Aí o cara vai dar a facada e ele Não, 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 não. Cara, aquele filme é mito, véi. Na moral. Vai, Divo, tira? Não, vou atirar não. Atira no meu joelho aí, só pra ver. Eu nem lembro se tem... Tem sim, ó. Só que eu não... Eu não... Foi muito fraquinho. Foi de 22, eu sei. Começando, moleque. A gente tem que voltar pra... A gente tem que voltar pra... Pra base, Divo. Bora. Nem consigo entrar aqui, porque você parou no meio da pedra aqui. Aí, agora foi. Não, fica a base. Ao contrário do que você tá andando aí. Tem que circundar o lago e... Pegar a estrada que tá depois do lago. Lago... A nossa esquerda tem um lago, não tem? Vai dando... Circundando ele aí. O porco. Atropelou um porco. Não, tá vivo. Tá vivo ainda. Tá vivo. Tá aqui, viado. E aquele ali? Tem um aqui também, ó. É bom pra pegar... Pra fazer receita. O carrinho de safari, né? Que tem lá na África, lá pra fazer safari. Tá vendo aquela casinha branca lá? Não. Lá no meio do lago, lá. Agora eu tô. Vamos lá, dá um... Parece que lá tem uma informação. Vai lá nela, lá. Não, pelo lago, né? Dá. Volta, porra. O cara ia entrar no lago mesmo. O cara ia entrar no lago mesmo. Ai, atropela aquele... Ih, rapaz, tem um drone. Não. Vaza, vaza. Vaza, Gil. Vai, vai, vai reto. Gil do céu, vai reto, velho. Vai reto aos outros inimigos ali. Caralho. Não, não, pera. Não, pera. Tá vendo aquele... Tá vendo aquele quadro... Aquilo lá é um robô, velho. Aquele robô lá vai arrebentar com a gente. Eles vêm do robô. Vem embora, vem embora. Nossa... Nossa... Mirada, não sei. Ah, esquece a casa. Outra hora a gente passa nessa casa aí. Pega essa estrada aí. Vamos pra estrada principal. Ah, você fala que tem um drone, mas não fala que tem um... Aí... Não, não é a estrada principal ainda. Estrada principal esquerda. Nossa... Meu Deus do céu. Esquerda, esquerda, esquerda. Cara, ele é muito motorista, na moral, velho. Cara, ele escapou de um piso ali da rocha, hein. Deixa eu ver aqui. A gente tem que voltar lá pra base, velho. É. É ir embora nessa estrada aí, Gil. Até passar um rio grande. Quando passar o rio grande, a gente vai pegar a esquerda. Beleza. Aí você falou o quê? Ih, rapaz. São duas pontes. Na segunda ponte, uma estrada de chão à esquerda. Tá bem longe ainda. Mais ou menos uns... Um minuto de carro. Tá saindo fumacinha do nosso carro? Ah, não, é a água... Não, é fumacinha do motor mesmo. Primeira ponte. Quer trocar de carro? Essa aqui é a segunda ponte. Segunda ponte, estrada de chão aí, ó. Essa aí, ó. Aquilo ali era asfalto, né. Ó o trem! O cara vai bater no trem! Tudo calculado. Eu perdi, eu tava entrando no GPS, velho. Tudo calculado, velho. Carai, velho. Eu perdi de gravar. É aí mesmo, Gil. Vai ter uma base aí. Desvia dessa base aí. Não entra nela, não. É base inimiga, velho. Desvia pra direita. Não, pra direita. Isso. A volta aí. Entra no meio do mato aí, pela direita. Pela esquerda agora. Isso. Vamos cruzar esse mato aí. Vai reto. Só ir reto, só. Vem pela estrada. Não, não se preocupa. Porque não tem mais estrada aqui. Agora a gente tem que achar a nossa estrada. Não se preocupa com o carro. Isso. Passa por cima que a gente pega. Não se preocupa com o carro, que o carro não é nosso. Pode arrebentar com o carro. Vem pela estrada. Vem pela estrada. Eu tô na estrada. Não, não pode ir pela estrada, não. Ué, ué. Aquela estrada ia ter uma base enorme dos inimigos. Ó, uma estrada de chão, pega a esquerda. Aí. Vai embora agora. Vai ter a ponte aqui, né? A primeira encruzilhada... A primeira encruzilhada você vai pegar a direita, viu? Não segue reto, não. Aí, direita. Não é encruzilhada. É porque ali na frente tem uma casa inimiga também. Aí a primeira aqui também é a direita. Aí. Agora pega essa estrada. É essa que vai levar na base. Olha lá. A escultura, tá vendo? A esquerda, né? A esquerda. É bom. Aí ajuda. Agora é só seguir as esculturas. Não, eu só dirijo. Eu sei que é o navegador. Então, de boa. Ó o barro. É, cara. Louco, né? Pô, eu já tô conhecendo o mapa. Eu já não preciso ficar tanto no GPS, tá ligado? Já dá pra mim... Vai ficar bem pouco no GPS. Vai ficar bem pouco no GPS. Beleza. Aquela cachoeira bonita que a gente passou no início, lembra? Vai trocar de carro? Vai trocar de carro? Ah, aquele ele tem arma, né? Mas tá bem pertinho. A gente não vai ter resistência, não. E aí, né? Safe, então. Pô, cara. Dá pra jogar até quantas pessoas nesse game? Quatro? Fica louco, véi É que os caras não tem paciência de jogar sem o Woody, né? É, sei lá Eu, particular... Ah, aqui sobei, Jill Particularmente eu não gosto, cara Eu Tendo desligar em todos os jogos que eu jogo Ô, louco! O que é, velho? Que é, motorista? Deu medo, eu achei que ia bater A gente vai conversar com aquele chapeludo agora O Chuz Ele tem alguma informação pra gente A gente descobriu Que o nosso comandante É traíra, né? Matou os próprios Amigos De fazendeiro pra combater... Qual que é o... Não, tô falando o que a gente já viu, aquele ator lá Que você falou que é famoso O The Walking Dead Não, pô Se eu falar pra você, eu tô mais ou menos Mais ou menos aqui, porque a gente tá aqui Não fui muito pra frente, porque como eu tô jogando Sozinho e sem nada Tipo, pra invadir uma base É quase três horas de jogo, tá ligado? Ah, é nada, pô É, porque eu morro bastante, né, velho É, porque eu morro bastante, né, velho Ah, é um jogador, né? Ah, é um jogador É um jogador, né? Drones? Drones? Vão colocar essa fraga nos drones? Vou conversar com esse cara aqui, que é o chamado de Choose Esse cara é um jogador americano mesmo Mads O pessoal da praia conseguiu voltar? Quer dizer os sobreviventes? Eu conheci algumas das pessoas no barco desde que eram bebês Dá Eu tenho ele, é legal, hein? Só que aquilo lá não é só uma DLC, não? Eu ainda não resgatei É, DLC aqui lá DLC, né? Não, mas eu tenho ele também Dá, dá pra jogar co-op também E é bom jogo, hein Eu não zerei ele Vamos, só que ali já é outro esquema, né, Dio? Ali já é mais pancadaria, né? Tem horda e tal É um outro esquema já Ih, mas não joga a noite não, velho Eu não sei, velho Não sei, velho Não sei, velho Não tem, velho Não tem, velho Aquele ali não tem, não Tá bom? Terror, terror mesmo Eu vou te falar um É o Alien Isolation, velho Que além de terror é tenso, tá ligado? Além de ser terror você fica tenso Porque você não sabe onde tá o Alien Daí você tem que se esconder O pessoal escuta barulho, tá ligado? E o Alien lá, Dio É uma das IAs mais bem feitas que eu já vi, Dio Nos videogames A IA desse Alien Vem comigo Tipo, se você esbarra, por exemplo Que nem lá tem Tanques de oxigênio Se você esbarra no tanque de oxigênio Tem física Não é que nem o jogo da Sonic não tem, tá ligado? Então você esbarra ele cai Ele faz barulho O Alien escuta, tá ligado? E vem correndo onde tá o barulho O bagulho é louco, velho Mas achar o Skell é minha prioridade Nunca joguei, né? Dá pra jogar copo também? Ó, tá, não Esse não O Alien O Alien não O Alien é campanha Pra jogar sozinho mesmo E é bem cinematográfico assim Além de ser jogo é bem cinematográfico Bem legal, parece que você tá dentro do filme Ô Dio, esse cara aí falou que Que se a gente quiser informações sobre essa tecnologia Que desilmou o pessoal na ilha lá Que a gente viu lá Que a gente ia usar o barco pra ir pro porta-avião É... Falou que a gente tem que procurar um tal de Skell E quem conhece esse Skell É aquele carinha que a gente salvou na... Na praia, tá ligado? Ele trabalha pro Skell Então a gente vai conversar com esse carinha Que ele voltou lá da praia pra cá Os caras vieram buscar ele E esse carinha Ele tem um escritório aqui dentro da base Se não me engano é... É... É por aqui o escritório dele Vou olhar no GPS, peraí Acho que eles querem uma vez É aqui mesmo Vou seguir reto Deve ter outro lado Subindo aqui ó É aqui O escritório dele é aqui Ele vai... Ele vai... Passar informações Onde a gente vai encontrar esse... Esse dono da empresa aí Tá... Tá chiando de... O microfone O Jayce não tá por trás disso Aí parou Alguém de dentro Esse... Ah... Ele me mandou... Um desses vídeos Do encarregado da sentinel Foi aqui que eu cheguei com o brisado Tá chiando hein Agora parou, Gil Só que as vezes volta, tá ligado? Para e volta Agora parou, Gil Que lindo Foi aqui que eu cheguei com o brisado, Gil Depois a gente foi dormir O Gil dá uma olhada na... Nos peitinhos daquela... Cabo ali ó Os caras capricharam né Não precisava de tanto né Tô louco, pato Ah... Eu acho que também se não colocasse um peitinho A gente ia achar que era homem né Porque ó a cara Parece até que dá pra ver até o sutiã dela ali velho Marcando na camisa Que meu de olho louco É... O cara só curtiu até de bug mesmo Eu sabia velho Eu queria falar logo no início Eu falei não, vou deixar quieto É de bug cara, cê viu? O farolzão pra frente ó Caidinho e de repente vai pra frente Que nem duas peras Nossa... O cara é muito especialista Tem gente que é especialista em caja gebrão né? É... Eu prefiro... Sem peras Você viu o cara se fudendo com o desenvolvedor hoje lá? Não... Foi querer fazer... Fake news com bait lá, sei lá o que... Ah, tô falando do Pasquale lá... Você me marcou lá... É... Aquele Pasquale é gente fina demais velho É... Sempre me tratou bem Os caras ficam pegando o trabalho dele e usando pra fazer aquelas porcaria né? Eu marquei mesmo velho Marquei mesmo O cara vai e ainda coloca a Bethesda lá tudo velho Nossa... Pagulho nojento Aquele cara é sonista velho Ele age igualzinho sonista Só tá falando de Xbox porque ganha dinheiro E os caras dão moral ainda né? Tudo doente mental, dão moral velho Certo Dane-se Eu queria entender que... Eu acho que é... É... É a nossa cultura né? A cultura do... 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 Do casual né? Tudo que aparece ele aceita né? Marginal, Doug... Tudo cara que nem... Nunca falou de Xbox Tudo... Você vê que tá fazendo pela grana E os caras vão né? Os caras dão moral Não acreditam Na áticos É... Aquele outro lá... Morreu o passo controle Se morreu o passo controle Eu conhecia ele Não... Eu conhecia ele Era... Era... Ia lá no Xbox mil grau lá Divulgar o canalzinho dele O Tiff deixava O Capim deixava O Japa deixava Comprou um PS4 Virou sonista Do nada velho Pum... É isentão Mas pro lado da Sony tá ligado? Vocês tem que jogar tudo E a Sony ultimamente entrega bons jogos Melhor do que no Xbox Assim, do nada Defendi Xbox Nem um louco Ó, que que é isso que tá passando aqui? É passar... É beija-flor? Passou um beija-flor azul aqui, cê viu? Eu não Passou, cara Eu nunca tinha visto ele Ele passou aqui e foi embora Beija-flor azul Aí, Gil Voltou pro Xbox de novo O Diego tava falando Agora é puxa saco da Xbox de novo Porque tá dando dinheiro, tá ligado? Foda Esse Doug era sonista Agora fica falando da Xbox por quê? Porque aí os burros ficam lá dando dinheiro E ele age igual sonista Fica criando esses baits fakes, tá ligado? E a galera acredita ainda Nossa, olha aí o jogo Olha o jogo Microsoft é foda Nossa, velho Algo ridículo O Diego, vamos pegar o helicóptero? Não tem helicóptero não, né? Deixa eu ver aqui Não, lá fora tem É, a gente vai pra mansão do Squill É... Interquill? Ela fica na província de New... É... Ela fica na província de New Angle A casa dele fica no... É... A casa dele fica no residencial Long Valley A sul das montanhas Twins Então a gente pega o helicóptero e vamos pra lá Só dá uma fast travel ali, velho Que fast travel o que, rapaz? Onde você tá, Corno? Aqui é a Marine Ué, a gente não tava me seguindo não? Não, isso é onde você tá Lá você perdeu, lá no meio da cidade Cidade não, da base Aqui, ó Aqui, Marine, capitão Você é o capitão, né, velho? Eu não Eu sou só o... Cabo da logística É o capitão brisado, velho Ah é, o capitão... É, mas na... Na falta do capitão brisado assume o tenente, né? Eu sou tenente? Assume o... Sargento É, velho... Eu sou cabo de logística, velho Eu não mando nada, velho Eu não mando nada aqui, velho Eu só levo... Pro ponto Não, eu só levo Monto A pro ponto B Só levo Só levo Só vai levando, hein Olha o cara, velho Tudo leva pro lado gay Tá virando titã, velho Titã que é assim Leva tudo pro lado gay da coisa Olha lá o nosso helicóptero lá, esperando a gente Eu não pensei aqui Me derrubaram aqui, ó Me derrubaram aqui, ó Olha a cara do maluco aqui, ó Bora Pô, você viu como a sprint square massa lá, velho? Ah, né? Ficou massa, né? Vai ser reto, reto Bora Ô, Gil, não pode voar muito alto, não Porque a gente fica... Se a gente voar muito alto, que nem a altura que você tá aí Depois você diminui um pouco Senão a gente fica... É... a vista do radar de aviões Depois que passar a montanha você já voa um pouco mais rente ao chão A gente não pega radar É, pra direita, Gil Segue aquela estrada lá, tá vendo? A gente já entrou na província, já Suisse Mountain É só seguir a estrada, Gil Aí vai ter a Suisse Mountain É mais ou menos lá que tá o residencial Vai lá, Gil Você passou... Direita agora Não é essa estrada não, é a principal Ali, ó Isso Ah, eu vou... Pois ela vai... Ali, 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 um bivac, bivac Bivac, bivac Aí, ó, bivac Dá uma preparada aí Tô fazendo um curvo Ah, vá... Tô pegando um curvo pra fazer um curvo na estrada Tá de sacanagem, velho Você vai falar assim Pô, esse é o cara da logística Não sei se quebrou o helicóptero na descida, velho Ah, fiquei nervoso Caralho Quebrou tudo o helicóptero aí, velho O cara não vai ficar fazendo um curvo aqui na estrada Tá de sacanagem, velho O cara arrebentou com o nosso helicóptero, velho Pega essa mesma estrada aqui, ó Faz a curva aqui, ó A direita, a direita Tá de sacanagem, velho O cara é de helicóptero Caralho Caralho Oi, o Dio Faz a sua preparação aí Que a gente vai ter que entrar numa mansão E tem cara pra caramba, velho Chiando Tá chiando, tá chiando O que eu vou fazer, cara? Parou, parou Cara, minha preparação, velho Muita alimentação mesmo Que dá mais resistência a ferimentos E tática, eu sou pantera Criação eu já tô cheio Preciso criar mais nada Deixa eu ver se dá pra criar granada Dá pra criar granada Dá pra criar granada Vê se você tem aí pra criar granada, Gil Granada é bom ter É uma preparação só que você usa por vez? Aham, dura uma hora E depois você vai em criação lá Tenta ver se você tá com granada faltando Cria granada Que é bom ter granada, velho Caralho Eu tô sem ração Eu tô sem ração Eu tô sem ração básica de fôlego De resistência De protetiva De recuperação De destreza Eu não tenho ração nenhuma, velho A ração é o RT Não tem recurso pra fazer não, velho Então, a gente vai ter que Quando eu estiver andando no meio da floresta pegar Vambora se não dá pra trocar de arma Porque eu não comprei nenhuma arma Vambora Ô Gil, é uma mansão É Que a gente vai ter que invadir É melhor a gente chegar lá de madrugada, né? A gente acampa aqui Lá por umas 5 da manhã a gente sai, né? Pode ser? Se a gente chegar de madrugada sai meia-noite, velho Meia-noite vai ser a fase inteira no escuro Você já tem visão noturna? Então vamos meia-noite O cara segue minhas camas e nem sem jogar Você é tenente, velho Você é tenente Não, se você já tem a visão noturna A gente pode ir Eu tenho HDR Já tá claro não, viado Ô, mas é que você não soube arrumar aí Quer que eu te ajude? Você tem que desligar o HDR Arrumar a imagem do jeito que o jogo pede E depois desligar o HDR de novo Quer esperar? Não, agora já foi Bora com paz Tem luz no helicóptero aqui Calma aí, eu não entrei ainda Agora entrei, pode ir Me fala qual que é a linha reta pra ir pra... Não ou não fala por causa da curva? Esquerda O cara queria que eu fizesse... Curva mesmo Vai reto, vai reto Pessoal, lembra que eu falei um pouquinho esquerda? Só um pouquinho esquerda Liga a luz do helicóptero aí Acho que é o... É a cruz Cruz pro lado aí Ou pra frente Aí Ligou, né? Por que essa case? É porque tá escuro ali... Ah, peraí, peraí, peraí Tá vendo isso aí? Deixa eu ver aqui no GPS Deixa eu ver aqui no GPS Volta, volta, volta Vai reto Vai reto Só seguir reto agora Tá vendo essa base aí na nossa frente? Você vai passar ela E vai virar pra esquerda depois Não, vira pra esquerda já Nem precisa passar a base Vira pra esquerda Esquerda, 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 esquerda Esquerda Vai reto aí Agora vai ser um conjunto de casas, né? É aqui, ó Por aqui Aqui? Ah, tá vendo? Ah, já vi Já vi a... A mansão dele Que é na colina do Residencial É aquela grandona lá Brilhando lá na... Na montanha, tá vendo? É lá que a gente vai invadir agora Essa aqui? Essa grandona aí, ó Aham Essa aí que é a mansão dele E... A gente não pode pousar lá Porque, cê sabe, né? Tem inimigo lá Pousar em algum lugar aí É... Vim de cima é melhor Do que vim de baixo, né? A ideia não é essa? Então, pausa aí Bora Ninguém vai ver esse... Ninguém vai ver esse... Ele coloca tudo aqui Tá revisando o outro Ativado aí Tô Coloca silenciador também Nas duas armas Por que nas duas? Porque tem a Sniper, né? Talvez a gente já consegue pegar uns caras de Sniper daqui, ó Só que aqui passa carro Eu não tenho Sniper, você tem Sniper? Não Não Tem dinheiro Tem um bode aí Só um bode aí É... Aqui é a estrada É melhor a gente vir aqui, ó Aqui não tem ninguém Aqui, tem uma pedra boa aqui pra fazer Tirar o alvo Bom, Gil Você não tem Sniper? Mas se eu tiro o alcance daqui lá? Nesses... Aqueles carinha que tão ali no início? Qual que é o início? Carai, eu não tenho Sniper não, velho É? Não sei de onde você tá chegando essa ideia aí Carai, velho Eu não tenho Sniper não, velho Que bosta Esse é o portão da frente da casa Vamos tentar... É... Então fodeu, achei que tinha Sniper Por isso que... É aquele drone azul ali é inimigo É, pode derrubar É, de localização... Se você tiver alvo, pode derrubar Agora não tem mais Porque se ele cair, eles vão ficar alertas Mas depois passa que eles não tão vendo a gente Eles vão falar, ué, o drone caiu? Não, só atira se for pra acertar Pô, caralho Passa... Então deixa, deixa, deixa Não, calma aí, passou toda a árvore lá, velho Eu nem sei onde você tá Não tem mood, não tem? Você não tá com a visão? Não tem mood, tô... Agora tô vendo aqui Aqui ó, me segue aí Vamos descer o rio aqui Porque eu achei que eu tinha Sniper Por isso que eu queria vir por cima Por isso que eu queria vir por cima Vamos seguir o caminho do rio aqui Essa musiquinha significa que tem inimigo por perto, tá? Por que que vamos pelo rio? Porque a gente vai vir por baixo agora A gente não tem Sniper Vamos entrar pelos fundos da casa Mas o que que tem a ver, cara? Porque vindo por cima a gente tem o Sniper pra pegar os caras por cima A gente não tem Sniper, vem por trás Você tá entendendo? Não A gente não pode vir por cima Pegar os caras por trás, não pelo portão da frente Pelo portão de trás Ó, tem um heliporto ali, tem um drone, ó Se você tiver alvo, derruba, senão ignora Se ele passar perto de você, agacha e camufla Aqui, aqui é a parte de trás, ó A gente vai subir ali pelo heliporto e começar a matar os caras pelo heliporto Seu solo, não sei pra onde, velho Se eu tá jogando sozinho, não sei pra onde? Acho que nem na metade do jogo, velho Um pouquinho mais pra frente disso aqui Bom, você quer que eu dou spoiler? Não Então, então me acompanhe Quando você jogou sozinho, você jogou aqui por baixo assim? Eu fui por cima porque eu tinha Sniper Só que daí por baixo eu vim com os caras Tem um... é... Tem um... tem uma entradinha Tô achando que você tá perdido, velho Não, tem uma entradinha secreta aqui, velho Vamo à noite, vamo à noite Vamo à noite, vamo à noite Vai à noite aí, meu cara é perdido Tem uma entradinha secreta em algum lugar aqui É um calabouço Vai dar lá dentro da casa Tipo, o Batman não tem uma entrada secreta na mansão dele? Esse cara aqui também tem A gente tá invadiando a mansão do Batman? Cadê? Eu achei É... Aqui é por aqui, ó Você é o cara mais... Mais perito mesmo Achei! É por aqui, achou? Não, foi pra você Achei E eu comemorando, o cara achou, velho Olha a passagem E eu comemorando Achei, é por aqui, é por aqui Caralho, eu tava comemorando, velho O cara achou a passagem, ainda bem Não vou precisar passar essa vergonha Cara, olha... Achei, é por aqui Aí É... Vai de boa, porque vai dar lá dentro da casa e lá tá cheio de gente, hein De boa Tira a infla vermelha que agora vai ficar de dia aqui Vai ficar de dia, ó com os outros alimentos Vai ficar de dia não, vai ficar com luz, né? Vai ficar de dia, vai ficar de dia Uma hora vai ficar de dia Ah, vai demorar, hein? A gente veio meia-noite Vem na maciota aqui agora de... Atira em quem aparecer Ah, tem uma caixinha aqui de ó... Pode pegar aí o que você quiser Deve ser munição, alguma coisa Eu nem sei que é, porque a gente desligou tudo, mas pega Deve ser coisa boa Dinheiro É, meu amigo Fique esperto que a ação pode começar a qualquer momento Tá fechado Abriu? Deixa eu abrir aqui pra nós Abri Boa Você tinha um código, né? Não sei Você tinha um código, né? Que código? É Eu sou o cara da tecnologia Ah, dentro dessa sala aqui Parece que tem alguma coisa ali brilhando Você tá vendo alguém? Fátio passou Fátio passou É O que que tá brilhando aqui? É uma fotografia Deve ser coletado É, peguei Deixa eu pegar também Batiou Batiou Fátio passou aí, cara Peguei, peguei É, agora é mais você, quer combate Eu sou mais logística, velho Eu já trouxe a gente de onde tinha que vim É o que é checa, velho Agora Caralho, o cara não me deixa ganhar uma Agora é você, você é combate Você é especialista em combate Não abriu não Abriu não Vê se no computador tem código aí Esse do meio aí, esse pretinho aí Não é código não? Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Ah, ele deve ter o código Não, é só subir pela escada do law de fogo Passa aqui atrás Tá, tô te acompanhando Vá lá, executa ele furtivamente Só tem que meter vara mesmo Não, pode ser furtivo Não, pode ser furtivo Pode ser furtivo Essa parte eu não aprendi ainda Essa furtividade Eu acho que os caras escutaram Os caras escutaram barulho, eu acho Bom Tá na tua cal Então deixa eu ver Tem uma escada aqui, você viu? Também Aqui é um bom lugar Aqui é um bom lugar, ó Atrás do sofá aqui, ó Você aperta de novo isso É, dá pra você soltar de uma vez apertando o analógico Ou dá pra soltar, acho que apertando o B Ou X Aí ele solta mais devagar, tá ligado? Pra não fazer barulho Ixi, eu tenho que invadir aqui essa porra O que é então? Tem que invadir, mas quanto mais furtivo melhor Porque se der combate a gente só tá em dois Os caras tão em um Ó, tem uma caixa aí, Dio Pega a caixa Deve ter explosivo, alguma coisa aí Ou às vezes até uma sniper É, tinha alguma coisa Não achei nada Tá muito escuro Explora aqui Os caras tão meio que procurando, viu? Eles tão falando Ó, não achei nada Tá muito escuro Eles escutaram o barulho sim, velho Pô, não tem cerveja não, velho Caraca E eu vim que nem um trouxa Dio, a gente tem que evitar combate, né? Cê sabe Tem um cara ali Dá pra matar? Solta o drone, coloca pra cima Solta o drone pra ver se tem gente Não tem drone não Coloca pra cima O cara te deu o ferido lá Te deu o drone dele A cruzinha pra cima Ó Ixi Tem um, tem dois Não vai chegar aqui Tem que meter bala nele, hein? O cara tá vindo aqui, velho Cê consegue pegar Na facada? Isso, garoto Na facada E doidinho na cara Tá, mas E o... Fica esperto que vai aparecer mais gente Daí cê tem que matar os caras Ó, drone, ó, drone, entra na casa Entra na casa, entra na casa Mas tem gente dentro da casa também Entra, entra Já vamo... Vai fuzilando quem aparecer Isso Nossa, o Dio é profissional, velho Vem que o cara é o tenente mesmo Ó, o cara escutou alguma coisa, ele falou Já ouvi alguma coisa Já foi É Ah, descobriram Acharam o corpo Busca uma posição aí Vamo embora Agora é combate Tira o... Não, não Pode deixar no silenciador ali Ó, vai chegar na portinha ali, ó Tá escutando o passo atrás da gente O drone já alertou Tá escutando o drone? Tem mais um outro cara aí Na terra também Aí, gente Ué, cara Eu apertei sem querer a... Eu matei outro ali também Ô, louco, pato Eu tava apertando sem querer a... Modo foto Nossa, tem um cara correndo Eu ia me tem bala Você... Para de correr aí, curma Por que você tá correndo dentro da casa? Eu não sei Tem uma luz ali no chão Eu achei que era um cara pra me meter faca Que que é essa luz aí, velho? Ah, deve ser o drone, né? Ou bugou o jogo Eu acho que o jogo bugou, ó São os caras lá em cima Então vamo pra cá, Jill Isso Tô junto Eu acho que você tem que pegar a mala aí Eu acho que você tem que pegar a mala aí Não vê, tem que ficar... Onde que é que a gente tem que ir? Não sei Matar todo mundo Ah, tem que matar os caras? Tem que limpar a casa É... Por que você tirou o silenciador, corno? Os caras tão de colete, velho O silenciador não mata os caras de colete, não Só se acertar na cabeça Ué, eu tô atirando aí na cabeça Ó, tem uma 12 aí Cê gosta de 12? Não, eu gosto de leve O cara sentou uma 12 Aí, só atirando na cabeça, pato Confiar que tá... Nem precisa da mala, velho Tá comigo, pô Eu tenho que mostrar serviço Senão eu vou ser ezenorado 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 Você joga no chão Você joga no chão Esse é o cara brindado, velho Tem que jogar granada Ele vai entrar aqui Eu preparo uma granada pra ele Ah, vou soltar granada se ele entrar aqui O brindadão, velho É ele mesmo, Jill Já tá me arrebentando Caralho, ele vai me derrubar, velho Segura aí Vou ter que ir lá pra cima me curar, velho Vai, vai, vai Se vira aí, joga granada nos caras Qual que joga granada? É... É o LB Mas cê tem que selecionar com... Com RB, entendeu? Tô aqui em cima, vou te dar cobertura agora Ah não! Que que foi? Pegaram você por trás? Foi? Tô achando que eu sei que tá atirando aqui no cara aqui Não, eu tô aqui em cima, tô aqui em cima Tô aqui em cima Tô no andar de cima da casa Tô me curando aqui Cê não acha melhor cê vim aqui também? Que tem uma boa visão pra pegar os caras, hein? Se fosse o seu, eu vim aqui, eu te dou cobertura Eu tô achando que o cara tá me dando cobertura Ah, tem cara aqui fora Pô, Gil Tem mais alguém Tem esse drone gritando aí, né? Vamos derrubar esse drone, velho Cadê ele? Onde veio esse tiro? É o que tá tirando o drone aqui, ó Ah, tá Aí, porra Olha lá, cê viu ele cair na água? Que louco Caralho Acho que acabou, né? Acabou a musiquinha Cara, confia, pô Achei fácil É, mas... Essa é uma casa Quero ver como se for a base Isso aqui é só uma casa Agora a gente tem que procurar a prova, velho Foda que eu não sei como que eu tô de vida aqui Deixa eu me olhar aqui Parece bem Se ele tiver correndo normal, é porque tá bem O Gil, acho que a prova tá aqui embaixo, que a gente precisa A gente só ter pegado embaixo aí, não precisava nem ter feito nada disso É o que cê tá me falando? Não, tem que matar... Não, tem que matar os caras pra ficar mais tranquilo pra pegar a prova De repente cê tá pegando a prova e os caras te matam Aqui embaixo deve ter um computador, alguma coisa Eu sou o cara da logística, só segue, velho Aqui vai ter algum computador com alguma coisa aqui pra gente olhar Aqui é a área de lazer Aqui ó, tem uma porta aqui, vamos ver Pô, agora fica legal, agora fica legal, agora gostei, gostei Deixa eu olhar no GPS No GPS mostra onde mais ou menos tá o computador que a gente... Ele tá... O computador tá... Atrás de mim... À esquerda Aqui Tá nessa sala aqui Onde a gente matou os caras Aqui é, achei Calma aí, deixa eu ver o que que é esse aqui É o computador aqui ó, onde eu tô mexendo, tá vendo? Não, tô pegando uma caixa aqui Ah tá Pô, quando você achar a caixa me fala que eu quero pegar também Às vezes tem sniper Tá aqui onde eu tô aqui ó Tá, mas... Vou pegar a prova aqui no computador, tá? Já peguei Tem outra caixa aqui Olha aí, o drone revela as caixas, olha aí Tem mais duas caixas aqui É... Cê acha... Tipo, ele olha, né? Aí se você deixa ele escaneia e joga no GPS Você tem que deixar um tempinho em cima, tá ligado? Pra ele escanear Tem duas caixas aqui na casa? Não é aqui, né? Pô, onde você tá aí? Sai aí, pega na sua direita e vai ter uma escada, sobe ela Sobe ela, tá, tá... Sobe ela aí No final da escada vai ter uma caixa Essa caixa eu não peguei Não sei onde que era isso aí É uma arma É uma arma É uma arma Deixa eu ver se ela é boa Lugar que é esse aí? Não sei como é que eu chego aí, cara Fora... é... na piscina Lembra que a gente achou uma piscina? Ah, e aqui tem outra Onde que eu tô? Onde que eu tô? Boa pergunta Caralho, tem um monte de piscina nessa casa aqui também, véi Bom, Dil Lembra que eu falei pra você que era pra ir... Não, deixa eu pegar essa caixa aqui, pô Que piscina é essa? Não, é... É o segundo andar Se der tá no primeiro Onde tem um relógio Ah, me leve aqui Boa, paca, ganhamos Olha que breu que tá aqui E a outra, onde que é? Lá embaixo, né? Lá no terra Eu gostei da arma, Dil Parece que o calibre dela é forte Não dá tanto recuo Eu fiquei com ela Agora é... Sobe aí Sobe o que é? Já pegou a... A pista que a gente precisava aí, né? Já, a pista já Vambora Não, mas e a outra caixa? Não tinha uma caixa de pé? Bora, compadre Segue, segue, sargento Segue, sargento É, até que você mandou bem no combate mesmo A gente nem morreu Tá, tem helicóptero aqui, tá? Só me seguir, agora é você que me segue Não, mas eu estacionei aqui fora Só saí aqui, ó Nosso helicóptero? É? Estacionei aqui em cima Não, mas ele tá lá em cima Ele tá quebrado e tá lá em cima Ah, papo Esse aqui tá mais perto Tu é bicho, tu é bicho Tem um helicóptero aqui na mansão, velho Novinho Ah, tu é bicho, meu Vou pegar helicóptero velho Tu é bicho, meu Para Para, sargento Não, mas helicóptero novinho, velho A gente vai pegar um lá Que você bagaçou lá Você desceu com tudo Arrebentou com os vidros dele, tudo E agora eu me perdi A gente tem que descer Me perdi aqui Me perdi aqui Tem que descer aqui, eu acho Nossa, imagina limpar a casa dessa Isso aqui não é uma casa, é um hotel, velho Você é louco Pô, a gente saiu meia-noite, né? Uhum Nenhuma da manhã Já limpamos a casa Já fizemos a casa Cara, tá com o sargento, velho Não, pior que tava blindado, metralhando Trocando bala com ele ali, jogando granada Você jogou uma granada nele, né? Aí no fim, começou umas rajadas assim Falei, não, olha só o pato O pato tá me ajudando, né? Eu falei assim, ué, mas eu tô morrendo? Aí eu olho, o cara tá cansado, né? O cara veio pela escada Ô Dio, ô Dio, para o helicóptero um pouquinho Não muito alto Entra no GPS comigo que a gente vai ver as provas Eu vou te ensinar a ver as provas Você vai em... Objetivos Aí vai ter assim, Jack Skrill O desenho dele ali, tá vendo? As opções principais Você clica em cima Aí vai ter, olha lá, informações não lidas Foi o que eu peguei no computador Você vai clicar em cima dela Aí você vai consultar Ó Ó Isso aqui vai mostrar onde Pra onde foi a última vez que ele foi visto Essa base aqui Essa base aqui Fe... Feinbog É Feinbog A base Feinbog Aí vai aparecer no mapa Vai aparecer no mapa agora Vem Esse barulho... Esse barulho é só o nosso helicóptero só, né? É Vê se aparece aí pra você aceitar a missão Aceitei Tá, agora vamos pilotar e ver onde que é Feinbog Cadê a missão? Não tá apare... Ah, eu tenho que... Ele tem um bugzinho Tem que sair e entrar Feinbog Cadê a missão...? Feinbog Província Província da 1 è o... Enquanto ia aparecer as Anchis Aí você dá o zoom mais A gente tem que ir pra a região Sudeste Sudeste... Sudeste é mais ou menos aqui, né? Uhum Eu tinha pensado aqui ó Tá lá Será? Não sei Região sudeste da província É, ali é bem sudeste mesmo Pode ser Bora Tá lá Só ir reto Dil Vem embora É Mas só o padre tá me ajudando Quando Quando chegar no No mar é onde é o nosso objetivo É só ir reto e quando chegar no mar é o nosso objetivo Só de, como eu te falei Não vai muito alto que a gente entra no radar Dos mísseis Isso Cuidar com as árvores né, levanta um pouco aí Aí Você tá tendo visão né Uhum Liga a luz desse helicóptero Liga a luz do helicóptero Ó, essa aqui é forte véi Essa aqui é forte, ó lá no chão lá ó Carai, a outra tava estragada Você arrebentou com o outro helicóptero Vou apagar véi Senão os caras vão ver a gente Só acende na hora de pousar Um pouquinho pra direita Um pouquinho pra direita Dilks Bem pouquinho Vem embora Tá chovendo? Começou Deixa eu piscar É aqui que você queria? É aqui que é o lugar? É, só que a gente tem que analisar O duro que tá escuro Vamos ver se a gente acha algum bivac Você tá vendo alguma fumaça? Eu tô vendo uma fumaça à esquerda ali, ó No bivac a gente pode pousar, dormir, fazer barraco E vir de manhã, né, pra... A gente vê as fachadas, né, diz que são casas com fachada falsa De noite não dá pra ver Ali um bivac, Dio Ali embaixo Caramba, cartou Apesar que já tá amanhecendo, né, Dio? Olha lá, nem precisa ir pro bivac Só segurar um pouco, deixa eu ver aqui no mapa se abrir alguma coisa Será que é aqui mesmo, Dio? Dá uma sobrevoada naquelas casas lá, Dio Pô, agora eu cheguei no bivac aqui, cara Ah, mas já tá amanhecendo, nem vai ser preciso A gente ainda tá preparado, a gente nem gastou o que a gente... Cê vai mesmo? Cê vai mesmo? Então vamo Esse jogo aqui é sensacional, cara Em jogo, né, em jogo... Em jogo não Ele é escritor, né Escritor de temática de espião, né, essas coisas Então, Dio... Eu não vou fazer preparação... Não, eu vou fazer, já que tá aqui eu vou comer Nem tem recurso pra fazer as coisas Não, mas come pelo menos, não dá pra comer? Ih, não dá não Ainda eu tenho 4 minutos, eu não posso comer ainda Nem sei como é que come Preparação Aí tem os tipos de preparação, você escolhe qual que você quer A primeira é a comida, aí aumenta a sua resistência contra ferimentos Entendeu? Você tem que clicar em cima e sair Pode sair, Dio? Ah, tá, pode Vambora Mas tá certinho que entrar mesmo no... No bivac Porque a gente tem que abrir os bivac Deixar eles salvos, né Eu não ganhei conquista, cara Que triste Onde que a gente deixou o helicóptero mesmo? Ali O Dio, vamos sobrevoar aquelas casas lá? Talvez é lá mesmo O cara quer pegar um helicóptero pra voar lá na casa que a gente tem que ir Sobrevoar, porque a Dica tá dizendo que são casas com fachadas fake Tipo, de cinema Eu joguei isso Eu joguei... Ah, não é ali não Não é ali não Ali é uma base Não tem nada de casa ali Vamos voltar É por aqui, mas ao contrário, tá ligado? Vamos ver se tem algum complexo Sobe um pouquinho mais aí A gente vê se tem algum complexo, alguma coisa Ah, lá tem complexo A esquerda Acho que é ali, Dio Tá vendo aí? Segue reto aí Só que vai perto das árvores Você já viu os telhados lá já, né? Acho que é ali Você acha que é aqui? Aham Tem que sobrevoar, porque daí o GPS vai marcar A gente usa o binóculo É aqui mesmo, ó Tipo de cinema, ó Tá vendo? Aquelas casas lá, ó Vamos ver Não, não é que não Não é que não Ó, tem outro ali à esquerda À esquerda, Dio Tem outro complexo à esquerda Não, você tem pra direita Calma, calma Olha lá Indo reto aí Tem outro complexo Vamos dar uma olhada lá Ali Também não é ali não, Dio É ali não Volto, volto Que é uma base Eles podem pegar a gente Do radar Cuidado que aquilo ali é um É um É um turno que viu Não passa perto dele, não Esse negócio aí no chão, Dio Não passa perto, não Solta míssil Do lado do bivac ali Olha lá Eu acho que Escutou? Aham Eu acho que ele viu a gente Ele vai soltar míssil na gente Ih, soltou Depois você solta e usa o paraquedas Paraquedas é o A Soltou, pá Tá vindo? Então se Se pegar na gente Você solta O paraquedas é o A Você aperta X Para soltar e A Mas avisa, né Que você vai soltar Dio Acho que eu vi As casas falsas Não, não é aqui também Deixa eu ver aqui Se o mapa está revelando Alguma coisa Sudeste Nossa, Dio Eu já sei onde é Vamos marcar É, reto Vai passar isso aqui Vai ter outro É naquele outro Eu acho É ali mesmo Olha lá As casas de mentira É as casas de mentira Tá vendo? As casas de mentira Que é tipo de cinema É ali mesmo Vá em algum lugar Que a gente possa descer Sem ser visto Eu acho que aquele morro ali É uma boa, Dio Perto da praia Calma aí Onde que é Isso é o mapa? Na direita aí Na sua direita Perto da praia Antes de chegar na praia Tem um morrinho ali É bom que a gente pode olhar Com binóculo Ver quantos caras tem lá Aí Boa Boa Só me segue agora Aqui a gente vai montar uma tática Primeiro vamos usar o binóculo Para marcar no GPS Você sabe usar né Deixa o binóculo escanear Aí o binóculo escaneou A gente volta para o GPS Acho que marcou já Calma aí Rapidão Deixa eu Pausa aí Eu vou lá pegar Ah lá Já achou É aqui mesmo Já botei Então pegar um gás lá Tá Se chiar Você vai ficar chiando Não de boa Não de boa Só esqueci Só esqueci de avisar você Peraí que não to ouvindo aí Ah tá O que Eu esqueci de avisar você Que quando a gente for fazer isso Ir no banheiro Alguma coisa É bom a gente camuflar no chão Porque tem o A Drone de Localização E helicóptero né Que fica passando Ah Por que você não me avisou Não deu tempo Bem lembrado Bem lembrado Saudade Bom é ali mesmo Dio A nossa missão Agora a gente tem que achar Um computador lá dentro E pra achar esse computador Lá dentro A gente tem que dizimar Todo mundo lá Véi Que daí a gente fica Mais à vontade Que nem lá na mansão Então eu aconselho Matar todo mundo Que tá dentro da base E sem combate Tá ligado Essa é a Residência Sirius ali Residência Sirius Calma aí Eu tô vendo o mapa aqui Abaixa 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 Helicóptero 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 Tô escutando Helicóptero Baixa Aí Abre o GPS agora Aonde tá Tá ali ó Residência Sirius É Perguntei É no Residência Sirius É Que na verdade Não é o residencial É só casa de mentira Entendeu Ah não Na verdade é uma base É É esse Sirius aí A gente sobrevoou ele Tinha as casas de mentira lá Eu tenho ponto pra gastar aqui Ô deixa eu ver Se a sua voz tá saindo agora na live Eu reiniciei aqui o notch Ô tem visão térmica Que que você tem visão térmica Ainda não peguei não Você pegou na habilidade né viado Não Tô perguntando Você tem que Dá pra eu pegar Eu não peguei ainda Eu não peguei ainda também Tá saindo Tá saindo tua voz Tá perfeito Veio Aí Gil Agora a gente solta o drone Coloca É Fica camuflado aí Solta o drone pra cima E vamos dar uma olhada Camufla É camufla É camufla Coloca o drone Pra gente ver quantos inimigos tem lá Camufla Camufla Deixa eu apertar Aí Agora ponho o drone Você viu que o drone tem zoom Deixa eu te ensinar O drone Se você coloca pro lado direito Da cruzinha Eu acho que dá um zoom Direito ou esquerdo Não tá dando zoom Meu Será que tem que Pegar na habilidade O zoom também O seu deu zoom Cruzinha direita ou esquerda Não Então tá sem zoom Ó Eu vou pela esquerda E você vai pela direita Vê quantos inimigos tem andando Se tem inimigo brindado Eu já achei uma caixinha Aqui na esquerda tem uma caixinha Até agora Já achei um inimigo aqui Atirador Dois inimigos aqui na esquerda Atirador também Três Tem três Aqui também Três Tudo atirador Tem brindado? Não Não Atirador Aqui na esquerda Tudo atirador Tudo cara que dá pra matar silenciosamente É Na escadinha aqui perto do O campo de tênis Aqui tem mais três Só atirador também Tem um Tem um operador de rádio Cara Operador de rádio é o que chama reforço É sempre bom matar ele também Porque se não ele chama reforço Vem mais gente Entendeu? Uhum Cara O pior é que essas casas aqui Parece que não é de mentira Parece que é de verdade Será que a gente Acho que não é aqui ainda não É Não ia ser fácil assim né Isso até é uma caixa É muito pouca gente É muita pouca gente né Aqui tem um outro complexo Aqui deixa eu ver Também não é aqui não Essas casas também são de verdade Não é um pato Não Não porque a dica dizia que não era de verdade Tá ligado As casas Também acho que não era Estaneando um negócio aqui Não Pelo que eu me lembro é sim Gil É tipo um Umas casas de mentira Tá ligado Pra disfarçar Que é uma Que é uma residencial Eles localizam o drone E tenta derrubar Ah e essa casinha Que tem na praia aqui Não é na praia Acho que não é não Pelo que eu me lembro Peraí Gil Tem um monte de complexo Aqui eu tô aproveitando Que tem bateria no drone Ainda eu tô olhando No mapa No mapa tem todas as informações No GPS Aqui ó Você entra no mapa A esquerda ali tá escrito Procure a zona de testes Os computadores podem ser mantidos lá A gente já olhou tudo aqui Tá faltando algum complexo Pra gente ver Tá um Dois 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 Será que é esse Antares Região Agora sobre o controle da SQL Será que é esse Antares Aqui pode ser esse Antares Na parte de cima Aqui ó É bem sudoeste Também né Antares Vamos pegar o helicóptero Vamos parar mais perto Lá Porque aqui não é não Dio Tenho certeza Opa Esse é o cara E outra Deixa eu te dar uma dica Quando a gente olha Com o binóculo E escaneia o local Se é o local da missão Fica amarelinho Um ponto E como que escaneia Com o binóculo Com o binóculo Eu não te ensinei RB Escolhe o binóculo E depois LB Ele fica na tua mochila Mas não tem caso De mentira Aqui também Não é aqui também Mas aqui é sudeste Aqui ó Ali tem mais um Ali na frente Cara Não Eu acho que Esse de mentira Aí não é Literal Ah E aqui ó Escritório Ô Dio Deixa eu ver aqui Onde que a gente tá Pera aí Dio Vira à esquerda E vai reto Esquerda É E vai reto É Aqui nem sei Vamos ver o que que é Aquilo ali Onde que é viado A direita agora É A direita Não é que eu tava Entrando no GPS Pra ver se era mesmo Tem um prédio Grandão Aí né Para em cima Do prédio Dá pra pousar Dá né Bem no meio Certinho Vai dar sim É Foi mandado Pra frente Dele Aqui Ó Drone Drone Cadê Ah Aquele ali Tem que derrubar Não 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 Os caras Estão alertados Mas eles Não conseguem Chegar aqui Em cima Não Aqui Não tem Acesso Deixa eu ver Você aqui Tá com cara De ser aqui Parece Pior que não É aqui Também Caralho Eu vou Eu vou fazer o seguinte Peraí Vai dando cobertura aí Que eu tô olhando a missão Tá Parece que tá Alguma coisa Na zona de teste De drones Da província De fé Ele deve ser Localizado Em forças aliadas Antes que Sentinel ponha Suas mãos Uma zona de teste De drones Uma zona de teste De drones Joe Não Esse jogo é assim Mesmo A gente tá Jogando Na maior Imersão Possível A gente Descobriu Os bagulho Zona de teste De drone Aqui é Distrito Aqui é Residencial Aqui é Residencial E aqui é O que? Vamos abrir Esse mapa Mais Porque o mapa Tá tudo fechado Ainda Eu marquei Um ponto Ali A gente Vai pra lá Agora Você viu Aí no GPS Onde eu marquei Bora Não tô conseguindo Entrar Você tá Conseguindo Ele não tá Deixando Abrir a porta Que boa Você consegue Entrar atrás Que daí Dá pra trocar De assento Ai Véi Eu vou ter que usar Paraquedas Gil Seguinte Pra usar o paraquedas Eu acho que você vai morrer Que é meio difícil Você tem que Você sabe qual que corre O analógico esquerdo Não Calma Você morre Calma Volta aqui Calma 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 Vê se tem inimigo Ali Vamos ver se tem inimigo E do lado de cá Eu vou ver o bagulho E você tá Voltar E do lado de cá Como é que tá Volta se manda Fazer o que eu tava fazendo A do lado de cá Tá melhor Então é o seguinte Pega um espaço Cara Eu acho que até eu Vou morrer Faz tempo que eu não faço isso Pega um espaço Aqui onde eu tô Mais ou menos Aí você vai correr Tá ligado Você já pegou O paraquedas Na árvore da habilidade Antes de chegar Na beirada Você já deixou A apertado E continuou correndo Ele vai abrir O paraquedas Eu vou primeiro Se eu morrer Eu morro Não Deixa eu gravar Você morrendo Não Eu vou depois Aí fica Eu vou gravar Aqui na live Você tá me trolando Eu acabei Não É verdade Eu não tô trolando Não O Diego que me ensinou Você vai sair Não Você pega uma distância Aqui onde eu tô Mais ou menos Você vai sair correndo Antes da beirada Já deixa o A apertado E continua correndo Não solta o botão De correr E já deixa o A apertado Não deixa pra apertar Em cima da hora Que ele vai abrir O paraquedas Daí você vai lá Pro meio do mato Lá Se esconde Lá Eu seguro o A apertado E sai correndo Não Sai correndo primeiro Só segura o A apertado Na beira Quando chegar bem perto Da beira Continua correndo Não Eu falei Deixa o A apertado Antes de chegar na beira Porque se deixar pra muito Na beira Ele vai cair Sem abrir o paraquedas Se você for apertar Muito em cima da beira Ué, vira essa câmera Então lá Pra você filmar Vai lá Já tô Já tô olhando Vai lá Já tô olhando Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Ai caramba Vai garoto Eu confio Eu confio Eu confio Tenente Vai garoto Não Aqui Você vai bater em mim Eu tô aqui Você vai bater em mim Não, velho Volta lá Caralho Eu tenho vertigem Cara Se eu olho Ali pra lá Já dá um negócio ruim Vai Confio em você Tenente Vai Vai Tenente Diga meu esposo Que eu a amo I believe I can fly Diga meu esposo Que eu a amo Ué, tá vivo ainda Caralho Agora é minha vez Vê se eu vou conseguir Aí, Gil Deixa eu pegar o drone Que eu assisti de camarote Aqui Cara, como é que você não morreu, velho? Que porra é essa, velho? Era pra ter morrido Nossa, caralho Eu já caí Eu não morri, velho Não morreu, velho Esquisito Vai, tá gravando? Tá gravando Meu drone aí? Abre o dronezinho Dá pra ver o seu drone Olha lá o teu drone Mano, salve aí Com a galera aí Vai Diga que eu a amo Diga que eu a amo Aí, porra Consegui Só que eu não saí da base Só que eu não consegui Saí da Eu tô dentro da base Eu tô tirando aqui Onde é o caralho Ajuda, velho Ajuda, teu piada Ajuda, meu piada Já tem sniper aqui já, caralho Já tem sniper aqui, velho Se joga Nem vai, cabra, marro Vou ter que ver Caralho, já tô Caralho, velho Caralho, velho Nossa Peraí, velho Eu não tava nem vendo Não tava vindo os tiros Veio um sniper Me pegou de raspão Quase que caí, velho Você tá onde, Gil? Ele tá no meio do mar Do drone Ah, você conseguiu sair? Mas tem lugar pra sair aí? Não Eu nunca ia aí dentro Caralho, velho Caralho, caralho 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 Ah, eu tô vendo você Ô, Gil, faz o seguinte Vai lá pro mato Esse portão tá aberto Não, não é o Gil, não Agora eu morri Agora eu morri Ah, você falou Vai, eu já Agora eu morri Ah, o cara chegou aqui também Caralho O cara chegou aqui também, velho Você morreu? Morri Você tá caído? Não, não Você tá caído? Agora eu quase teve medo Consegui te ajudar Tem um minuto, eu acho Tem, quase segundos Tá, é só você falar Onde você tá Me mata aí, cara Entre o prédio E esse lugar que você caiu aí Um pouquinho aí Vai dar tempo Vai dar tempo Tô vendo Acho que tem um portão ali É É, mas é aonde agora Ih, morreu, bó Não Tô com um refém aqui É aonde? Já era cinco segundos Morreu Os caras tão atirando no refém, velho Os caras não ligam Morri também Caralho Ah, mas É culpa do jogo Não, culpa do jogo Não Culpa do jogo Como que a gente ia saber Que ia bugar o helicóptero Culpa do jogo E o outro Já era pra você ter morrido Você caiu do prédio Porra Que morreu Que porra é Esse cara é de ferro, velho O cara colocou Resistência máxima Tá, onde que eu spawrei agora? Acho que é aqui perto, cara Ai, o meu tem loading, cara O seu não tem, né Você é burguês Sabe o que aconteceu? Eu abri o paraquedas muito Tarde Tardiamente, tá ligado? Aí não deu pra passar a grade, velho Por que que você pulou com o boneco E meu boneco só caiu É aquilo que eu te falei É deixar o A apertado um pouco antes da beira Não pra apertar na beira Entendeu? Bom Só sei de uma coisa A gente não tem mais helicóptero E essa não é a base É, essa não é a base ainda Só que eu tenho uma pista, Gil Eu tô achando que é aqui Você tá com o GPS aí? Tô Eu tô achando que é aqui, ó Onde eu marquei com o A aqui, ó Tô achando que é aqui Não é sudoeste, né? Ou é? É sim, ó Mas você tá pra trás de mim Desse pano aqui atrás, aqui Tô Tô Você tá vendo que tem uma estrada de Principal aí, né? Na sua esquerda Aham A gente tem que seguir ela Só que daí é bom achar um carro Alguma coisa A base ali tinha um helicóptero Você viu onde você Você arrisca roubar ela? Não dá, né? Muita gente lá, né? É Tentar achar um carro Ó Tá vindo um... Nossa Tá movimentada essa estrada aqui, hein? Vou pegar um carro pra não existir É Calma aí, Gil Abaixa aí que tem movimento na estrada aí Bastante ainda Só de soldados Era um comboio aquilo ali Onde que tem carro? Tem uma patrulha lá no asfalto Você se camuflou bem, hein? Já perdi você de vista Gil, essa estrada tá um perigo, velho Ah, tô vendo um carro Essa estrada não vai dar pra passar, não Não, mas eu tô vendo um carro de... Um carro de combate Bom, hein? Brindado Só que ele tá do outro lado da estrada E tem três carinhas lá É, então Eu ia lá Só que dá pra ter que passar essa estrada aí, velho Eu tô aqui pra estolar aqui A gente pode passar escondido A gente pode passar escondido E matar aqueles três carinhas Com silenciador, tá ligado? Parece que eu perdi Ah, não Eu tenho arma de silenciador Então Tem esses três carinhas no asfalto Que tá Não sai dali, né Os caras Então, mas Ó, então O Durk Tá vendo lá na esquina Tem mais três lá, ó Eles não vão vir pra cá, não, né Então dá tempo de passar A gente passa correndo Na hora que eles virarem Vai rastejando até a estrada ali, ó Quando eles virarem Eu dou um toque E você vem com tudo Ó, malícia O cara O cara tá vendo que tá sério, velho Camufre aí Camufre aí Camufre aí Quando eu falar Você sai correndo, hein Tem que olhar pros dois lados Pra ver se vem carro Vai, agora, agora, agora Corre, corre, corre Aperta o B Aperta o B Aperta o B Quando chegar na terra É, agora a gente vai matar aqueles caras lá, Diô Você viu, ele fica tudo sujo, né, velho Que boa caralho Essa da puta Essas moitinhas aqui a gente se esconde Aperta o B Aperta o B Aperta o B Olha o da mira Olha o da mira Não é a mira aqui, Jan É, vai ter que fazer um fogo É, capacete é complicado Tem que ser na cabeça duas vezes Bom, você tem mira de um aí Do capacete, você tem? Tem Eu vou, eu vou pra Pra Pro outro lado lá E vou tentar fazer fogo Fogo cruzado Só eu tô um pouquinho longe, velho Você quer vir onde eu tô aqui então? Porque aqui eu acho que tá melhor, viu É essas casas abandonadas Você tem visão de plantas aí Você tem visão de plantas aí Ah, você tá mais longe que eu? Pera aí É, mas eu tenho Eu tenho visão de De dois Só que eu vou chegar mais perto deles, entendeu? Espera aí que eu vou chegar Você vai me olhar aí Eu vou tá passando de uma moita pra outra Eu vou parecer um sorrateiro aí Você vai ver aí Camufla que tá vindo Aquele avião que tem infravermelho Camufla com um A apertado no chão, viu? Pra jogar a terra Você deixa o Y apertado enquanto você tá camuflado Quando esse avião passa Ele fica seguindo o avião Pra saber a hora que ele for embora Ou quando o som dele ficar bem baixinho Daí você já pode sair Ô, Diô, esse cara do capacete que você tá na mira aí? Aham Tá, eu vou pegar os dois que estão na minha aqui Só você falar a hora Aham Vai Já foi Já foi Pegar esse carro e vazar, véi Você dirige Não, eu dirijo, eu dirijo Você vai na arma Ó, tem seringuinha aqui, ó Bom, bom Seringuinha é bom, cara Ué, esse carro aqui não rouba, não? É sério isso? Rouba, né? Ah Aí na arma tem que apertar o B, eu acho Pra trocar de assento É deixar o X apertado Aqui atrás ele não sobe? Não Entra aqui no carro Na porta de trás do carro São quatro portas Depois você deixa o B apertado Ah, tá Aí É Eu vou O carro é blindado Eu vou vazar, véi Vai atirando Eu não vou parar, não Nossa Bora Entra aí, Dio Entra aí Senão os caras vão saber Que a gente é inimigo Se o cara identificar a gente Você volta pra arma Tô achando que é ali, ó Tá ligado Aquele complexo caso ali Pode entrar no meio do mato aí, Dio Já? Não Consegui Consegui Tô achando Será que não é esse complexo aí, véi? Tô achando que é aí, hein? Ó, os caras viram a gente, véi Volta pra arma lá, Dio Caralho 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 O que? Acho que já dá pra entrar no meio do mato aqui, já não Ah, é, meu Ah, você tá Você é o logístico que dirige o meu tempo? Não, eu imaginei Porque tem essas estradinhas aqui, ó Pô, mas é pro sul aí, pro Pra esquerda aí Aquela base ali, né? Aquela base ali, né? É Então a gente tem que descer Não tem alguém perseguindo a gente? Não Então, a gente vai descer aqui E vai fazer Examinar a área Ah, eu tô achando que é aqui, véi Acho que agora a gente acertou Deixa eu usar o drone aqui Puta que pariu Não é aqui também, Dio Caralho A gente se perdeu, véi Também não é aqui que tá as casas Peraí, peraí, peraí Ah, mas o drone é pequenininho Ele não vai ver o drone, não Peraí, peraí, peraí O drone tá escaneando uma outra área aqui Que é suspeita Não tô conseguindo dar zoom no drone Será que é na habilidade? Não conseguia dar zoom, eu lembro Os caras localizavam meu drone Também não é ali, véi Caralho, a gente se perdeu totalmente, véi Ou a gente tá no mapa errado Você vai colocar o Pimim Porque você vai falar Ah, o cara é da logística A gente tá no Infinity Não é Feibog aqui, não Ah Que cara, esse é o cara da logística É a culpa é da logística, véi Então, deixa eu ver A gente tá no Infinity, pá Você tá de sacanagem comigo Achei 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 zona de teste de Feibog Área de teste de mobilidade de drones Achei, porra É a culpa da logística, né Então volta pro carro aí Vamos pra lá agora Seu viado Só porque você falou Eu achei, véi E você que vai guiar agora Não, você atira Você é o cara do combate Não, deixa eu... É, faltou um pra dirigir aí, véi É, era o brisado, né Que é o motorista Deixa eu só ver mais ou menos Onde que eu tenho que ir Carai, tá longe, hein Tem que pegar a estrada de novo Voltar tudo Good, good Bora então Só dá um fast travel Que fast travel, ó Aqui é marino Os caras só fazem jogos gigantes também, né O que os caras fazem? Ainda mais se você for jogar certinho, né Nossa, boliche Ainda mais se você for jogar o jogo certinho, véi Caralho Você explodiu o carro, véi Olha pra trás pra você ver É o MIGA, cara Carai, você acertou o tanque de gasolina do carro, véi Mano, aqui é marido, pô Ô, Dilma Você vai matar tudo mesmo Daqui a pouco os caras mandam até helicóptero Daqui a pouco a gente Tem isso mesmo Tem Eles chamam reforço Às vezes se você passa quietinho Eles não identifica, tá ligado Entendi o recado, entendi É, mas um carro, acho que já viu a gente lá atrás Tá nos perseguindo E esse aqui vai perseguir também Corre, cruzão O cara falando Corre, cruzão Podia dar uma olhada na... Dá uma olhada aí, se a gente tá chegando Eu escutei o... eu escutei o estrago Eu falei, tefe Não, pode ir, pode ir, pode ir Carai, é longe, hein Todos os caras estão... Acho que eles estão se comunicando Todos eles estão sabendo que a gente é... Continuando na estrada principal Continuando na estrada principal aí Pô, você vai pegar Na esquerda, mas não, não vai ser essa primeira entrada não Pode ir Aí, a próxima entrada é esquerda, ó Esquerda Aí, vira aí É essa zona aí, ó É ali, é ali Aqui tá certo Porque é negócio de drones É aqui mesmo Parar fora da estrada Yes, a gente achou É aqui mesmo, Gil Bora, Marine Agora a tática de guerra é com você aí Você que planeja aí Primeiro vê quantos carinha tem lá dentro, né Onde vai poder usar bandagem? É... Botão direito... É... Escolhe bandagem RB Escolhe bandagem E depois LB Só que se você não estiver precisando Ele não vai usar Ah, então deve ser isso, então Onde você tá, Gil? Aqui, ó Na pedra Aqui Aqui na pedra Aqui Ô, Gil Tem um... Na mochila Você pode deixar um negócio Dentro Que é localizador Um sinalizador Por exemplo Pra mim te achar Você pode Ligar esse sinalizador E... Igual no filme, assim Sinal de fumaça brilhante Tá legal? Uhum Só que daí tem que pôr na mochila Eu não uso, não Porque eu jogava sozinho Mas eu vou começar a deixar pôr Vou começar a pôr Você tá com o drone? Não Coloca o drone aí Vamos ver quantos caras tem aqui dentro É aqui mesmo Ó lá As casinhas de mentira, Gil Que eu te falei É É aqui mesmo Ó, tem dois robôzão Dois robôzão Dois robô... Robô de carro Tipo... Como que é o nome? Incubus Não tá vendo isso Aqui, ó A gente não... A gente não tá nessa rocha aqui Você tá vendo meu drone? Cadê o seu drone? Você já levantou o drone? O filtrador Tô... Levantei Tô na rocha aqui Então... Lá do direito da base Da rocha Tem... Tem... Esses daqui a gente vai ter que matar Não vai ter jeito não, cara Porque a gente tem que matar É, só que... O que a gente faz? A gente mata primeiro os carinhas Entendeu? Escondidos Sem fazer suspeitas É só você não matar ninguém Não, mas... Eles vão localizar a gente Quanto menos caras, melhor Confia, pô Porque, ó Você tá vendo uma caixinha Aqui em cima das antenas? Tô Então Eu acho que é aí Que tá a informação Que a gente tem que pegar Não na caixa, mas... Não, não na caixa Mas na sala É... Aquele computador ali, ó Pronto, meu drone tá lá Só... Vou pegar a informação aqui, ó Com o drone? Não dá Então Já que jogo no lixo Que imersão peça É, tinha que ter óbvio Ó, com o que é, Gil? O Bluetooth? Né? Pô, é o... Cadê o Jack? Ah, é o Jack? Esse aqui, cara Cadê o Bluetooth? Ô, Gil, você já chegou com o drone Perto da gente? Já? Que massa que é? Dá pra chegar bem pertinho, velho Tô vindo com o meu Que está... Ó, dá pra chegar bem pertinho Só que... Tá sem zoom, meu drone, cara Ele tinha zoom Dá pra por zoom Sostenibilidade Tô vendo a gente aqui Desci ele bem pertinho da gente Ah, agora tá te vendo Vendo o seu drone aqui Acho que faz até som, né Enquanto tá perto Aqui, ó Tá vendo o meu drone aí? Tô Ah, que massa Ah, velho Na moral, velho Esses caras fizeram um jogo muito louco, velho Na moral Como é que passa em branco um jogo desse, né, Gil? Olha lá o drone Como é que passa em branco um jogo desse aqui, velho? Na moral Olha lá, velho Só um tacamuflado ali, viu? Se você quer... Olha lá, dá pra escanear Escanear até o seu drone, cara Calma aí Quem quer analisar? Calma aí, calma aí Eu vou deixar na tua mão aí Que agora eu combate com você, velho Eu faço tudo o que você pedir A gente tem que ir lá naquela antena Se quiser ir sem matar ninguém, a gente vai É naquela antena? Você garante que é lá? É É lá naquela antena Porque se você entrar aqui, ó Comandante Os computadores podem ter mantido rastro de presença Deve ser nas antenas Não tem Rastro é onde? Antena A gente vai entrar por aqui Passar aqui Vem aqui, ó Você tá marcando... Não, marca aí Com o GPS... Com os botão pra me acompanhar Não sei Não sei Como é que marca? É? Onde que eu marquei? Marca de novo O meu ponto é o A O C é o B Não, não dá pra olhar não Não, eu acho que não sei lá Ah, não, esse aí é o drone, velho Você tem que sair do drone Não, não, tô olhando aqui o drone pra ver por onde que a gente vai entrar, velho Deixa eu fazer aqui o Ah, tá Ah, eu tô conseguindo acompanhar seu drone aqui, pode falar Pelo GPS acompanha Ah, eu tô acabando bateria, velho Ah, tá Não, então, o que que você viu lá mais ou menos? Aqui tem uma entrada Aqui, né? Calma aí, calma aí Ó, a gente vai ter uma entrada, né? Aqui, ó Vim aqui na sordina Aham, você tá vendo meu drone? Pelo GPS dá pra ver Ah, tá, tá vendo aqui, ó Tô acompanhando ele aqui Ele vai pegar essa entrada, passar por trás das caixas, ó Continuou aqui e chega até aqui, correto? Aham, aham Aí depois disso a gente vai passar aqui esse corredorzinho Aí tem uma escada aqui, ó Subiu a escada Subiu a escada, chegou na torre Tentar fazer Tentar fazer na sordina Não vai ser aqui na torre, não, pato Eu vou levar a gente lá na torre Vai, vamos É sim, antena, rastro Antena, rastro A gente vai chegar lá só pra pegar uma roupinha Eu tô dando a calma Não, não é Não é aquela caixinha, não É lá na Naquele computador lá Que não deu bluetooth Tá desligado o bluetooth dele Você tá me garantindo que ela é Porque essa seca aqui os caras não pulam, né? Não Só que a gente um dia Um dia A gente vai comprar o maçarico com habilidade Dá pra gente passar com o maçarico Ele corta daí Isso não tem nada no view deal Essas coisas que a gente tá fazendo aqui Só o drone No wireless É Esse aqui é bem mais complexo Bem mais completo também Ó Toda caixinha aqui pros caras não vêm Ó A musiquinha começou Ó Quando começa a musiquinha é porque tem cara Fátima, eu passo Fátima, ó 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 O porco que faz que me mata Numa puta de porco, velho O javali do inferno, velho O javali cê da puta, cara Onde o deal passou? No meio da coluna, velho Ah, escadinha aqui já Não é que sobe essa escada aqui? X, 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 x Vai, caralho É x Aperta o x Não tem onde não, velho Aperta o x e sobe E pra descer rapidinho Cê deixa o B apertado Que ele desce escorregando, tá ligado? Hum É só subir a escadinha aqui agora Me perdi de você É só subir só É, esquerdo, esquerdo Esquerdo? Tô, tô É só subir a escadinha aqui Pra chegar no telhado aqui Pô, se a gente conseguir evitar esses caras Melhor ainda Porque aqui é morte certa, velho Muita gente Ah, passei Ah, não Eu não vi Eu não deixei ninguém ver, não Deixei, não Vou pegar a prova aqui Que precisa Onde que tá a prova? Ah Vai dar um cobertura aí Ai, caiu Levou o headshot Vem aqui, Dio Aqui, ó Aqui, ó Tem uma caixinha aqui Pra ficar Que vem Eu tô morto, pato Ué, não consegui te renascer ainda Nossa, ó Esse meu tio Ah, não Mas que isso Vem aqui O cara Levante Essa tática Essa tática Deu certo, velho Só que os caras viram a gente Não pode ver, velho É, então faz Deixa eu passar Não, eu sei o que deu errado aqui Eu não vi O sniper Ele viu a gente A gente tem que Sniper Você não tem sniper ainda, né? Não Quando a gente chegar ali Mais ou menos Já tentar buscar ele, velho Com o silenciador mesmo Não deu nem pra pegar a prova, cara Acho que em combate Não deixa eu pegar Sniper Oh, tem sniper na toa Não tenho certeza Que a prova é ali, velho É, a gente já tá aqui A gente tem que pegar a prova do rastro Entra no GPS aí Os computadores podem Ter mantido rastros Da presença de skill Procure na zona de testes Ali é o único computador Que a gente viu, velho Ou deve ser naquele prédio Porque aquele prédio É o principal, tá ligado? É uma salinha daquele prédio Segue aqui, segue aqui Pô, eu tô seguindo Já foi o porco, cara Agora não tem que for o porco Você levou um susto, velho Eu quase dei um tiro, velho Na moral Porco viado Tá vendo ninguém, não, Gil? Tá de boa Ah lá, velho A lama nos seus pés Gil, helicóptero? Avião? Tá escutando? Avião Desce, desce, desce Camufla Quer avião? Não é não? Ah, é a música, né? Ah, quatro Você tá de sacanagem, quatro Tá trozando, tá trozando Não, eu acho que foi o vento O barulho do vento Eu achei que era o avião, velho O avião é perigoso Um cara ali, velho Em cima daquela torrinha ali Se tiver alvo, mata Qualquer coisa a gente vai lá na torre Pra pegar o outro Se tiver alvo, pega ele A gente sobe ali E pega o outro lá Que dedurou a gente Pronto Pegou Vamos subir lá Pra pegar o outro Nossa, esse cara Joga pra caralho É, marinho Fatiou, passou Fatiou, passou Vou fatiar aqui Fica, fica atento ao som De carro, essas coisas Pô, eu tô indo junto, viu Quando você fala pra vir Eu tô indo Fatiou, passou Vou subir aqui Quando você fala Fatiou, passou Eu tô indo Não, isso é ele mesmo Depois vai me culpar Não, não Vou matar esse cara aqui Não, deixa ele aí Ele tá escondido aí Vamos pegar aquele cara Que dedurou a gente Ele tá ali, ó Não Ele se muda pra todo Ele, ó Está de central Não, eu não tô Não tô avisando ele, não Tem mais alguma escadinha aqui Pra ficar mais alto Acho que tem, hein Tem aqui na frente Mas aí se eu fico mais alto Pode ir ele ver primeiro Isso aqui é foda Alguém me viu? Ih, já acharam É ali, ó Do lado direito Ah, é o cara de baixo É o cara de baixo É o cara de baixo O cara de baixo O cara tá de colete Matei ele, matei ele Você tá de doze? É, agora tem que ir Não, era tipo um sniper Não, é tipo um sniper Um rifle Agora a gente tem que ir pro pau Dio Seja que Deus quiser agora Agora virou gears É, que eu tô muito disposto Tenta achar um lugar Que você não fica Opa, opa Granada Puta que pariu Você morreu? Gil Aham É Eu espero o fogo Ficar mais tranquilo aí E tento me ajudar aqui Ah, tô apertando o botão aqui Não é você É X É X Mas você tem que estar bem de saúde Senão você morre também Você levantou? Não Preciso de mais uma Mais uma injeção Mas fica bem de saúde primeiro Tem um sniper te caçando Eu tenho 34 segundos ainda Mata o sniper Depois vem me ajudar Boa Ai Ai Quase deu Eu acho que eu Acho que eu não tenho mais vida não Dio Pode Pode me abandonar Depois eu te encontro Nem outra vida Você me deu duas injeção E não adiantou Véi Você ficou bom aqui Eu não paro errado Não Não, não Eu vou renascer aqui pertinho Foge pra floresta Se der pra fugir Ah, você renasce Sai voando Eu renasço Ah, eu renasço junto com você Fica aí, ó Já tô aprendendo a jogar O duro que tem loading Fica vivo Não renasci tão junto com você não Me jogou longe da base pra caralho Você morreu, Dil? Não Mas você tá na base ou veio pro mato? Tô na base Você quer que eu vá pro mato? Tá Não, era bom dar uma recuada, né, véi? Se você conseguir Senão eu chego aí Você tá sozinho com um monte de cara aí Vou te dar cobertura aqui de fora Você consegue usar o paraquedas, não? Caralho, véi O sniper me pegou aqui no mato, véi Caralho, eu sou ruim demais, véi Eu fui pego pelo sniper Nossa, tem blindado, véi Eu fui pego pelo sniper Você tá no mato ou você tá aí dentro ainda? No mesmo lugar ainda, véi Aguenta aí, então Vai, vai matando o que der pra matar Matando o que der, não tiro, véi Isso, vai Vai matando o que der Lembre-se que você tem C4 Você tem C4 Você tem granada Tá tudo na tua mochila lá Ah, esses robôzinhos aqui só dão um... Granada? Granada, né? É C4 também Tem um robôzinho vindo buscar meu corpo aqui, véi Fazer cobertura no meu corpo Que viado Se você tentasse me reviver, ele tava aqui, cara Que viado Ah, morri agora Nossa, cara É, agora é... Deixa eu sentar, ó Eu tô jogando deitado aqui Também não dá, né? Jogando deitado Jogando deitado, né? Caralho Ô, Dil Agora você entendeu por que Que não pode ser tão visto assim? E se for visto Tem que ter tática pra caralho Pra não morrer? Não, é que a gente tá jogando Sem root também, né, cara? Nesse detalhe Tá achando o microfone, hein? Não Beleza Eu bati Ó Não 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 Eu sei que vai dar a estratégia A gente já sabe Tá, cada vez Cada vez que morrer Um dá a estratégia, né? Pra ver qual que vai dar Bom, ali Aquela torre ali Pode ser que esteja ali O negócio legal Pode matar o sniper lá já? Tava convisando Pode Pode E aí? Alertou os caras ou não? Bom, já que você já tá atirando mesmo E os caras tão alertados Cuidado Matei, matei Ô, essa arma que você tá é uma bosta, véi É tipo um rifle Ela não é de longo alcance Nem de médio É tipo Não Nem de pouco alcance Nem de longo É tipo médio Eu não concluí A queda da base Ué, parece que não agiu Parece que os caras Nem ligaram pros tiros, véi Eu matei o sniper lá, viu? Tá, um já morreu, né? Vamos dar a volta na base Agora, eles acham que a gente tá aqui, né? Você vai seguir minha estratégia Então vem Eles vão achar que a gente tá aqui Ô, cara, tem umas contas aqui já, véi Esse cara chegou aqui, pô Eu vi, eu vi Boa Esse aí devia estar na rua e escutou o barulho Vem, vem Vem, Gil Deixa eu pegar a munition aqui, cara Silen... Ô, tem gente atirando aí, Gil Tem, eu tô atirando Lá da base Lá da base Nossa Tô com a periga já, véi Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem aqui, ó Vem aqui, ó Tem um muro de concreto aqui, ó Dá pra pegar a cobertura aqui, ó Faz o ferimento aí que eu te dou a cobertura Minha perna, olha aí Minha perna Sangrando Fica tranquilo que eu tô na cobertura Esse concretão aí, hein Carai Gil, vamos dar a volta Que eles tão achando que a gente tá atacando aqui Deve achar que a gente é um exército Lógico que é bonito Ó o concreto aqui Dá pra você ver os detalhes do Do concreto, véi Ih, pra toda a musiquinha É Ali, ali, Gil Atrás de você Granada, granada Rola, rola Pra rolar é o É o B que rola Você fica apertando o B, ele rola Vendil, vendil Eles acham que a gente é um exército A gente vai dar a volta Ah, eu não tô te vendo, não Ó o robô, ó o robô Ó o robô, esse robô é perigoso, véi Nossa, aqui tem um monte de cara aqui Tem uma estratégia, cara Tem um monte de cara aqui, véi Nossa, meio flash, meio aqui, véi Nossa Espera aí Morri, véi Agora morri Você caiu? Caiu Tô a ver, se tu a ver Essa cala aí foi a melhor, hein, véi Pô Não, dá a cala aí Eu levei a gente pra morte, véi Imagina se a gente tá na guerra, véi Pô, quero pegar a Sniper pra aquele cara lá, véi Então essa é uma boa tática, tentar matar ele sem ele ver a gente, subir lá e pegar a Sniper É, daqui de longe não dá É, daqui de longe não dá Bom, é você que faz a cal agora Mas tá sem Sniper, parece que os bichos spawnam ou não? É, como assim, não entendi Ah, o que a gente já matou? É Volta tudo Mas o Sniper não tá lá, nem em cima Não tá? Não Mas ele deve tá lá do outro lado Ele fica andando Ah, ele andando lá, eu já vi, ó Tá lá do outro lado A cabecinha dele passou ali Ele fica andando, daqui a pouco ele tá aí Só esperar Não, passa a cala, meu Vê, daqui eu alertei os caras antes por causa do Sniper também Então Vamos meter um drone lá Olha o drone, cara Que massa, dá pra ver ele, véi Ah, não Aquela é a cabeça do Sniper Não tá me identificando ali Ah, beleza, dá calma aí Então Deixa eu ver É pra chegar no Sniper ali, ó Não, passa só com ninguém Não precisa se preocupar com o Sniper não Bom, a gente tem que ir naquele prédio lá, né Que eu te falei, né Tudo bom, a gente nem sabe por aqui Já começa aí É, é um computador nessa base Mas como a gente O único computador que eu vi foi aquele É onde tá o Sniper Tem um computador também Aí onde tá o Sniper ali Tem um computador também, Gil São dois computadores Ah, deixa eu ver aqui Gil, eu tô com o drone aqui Vou fazer uma calma, peraí Ah, eu bati uma ponte desse mato Que que é esse mato aqui Ficou tanto bonito Ah, esse jogo é lindo demais, cara Ô, Gil Eu tô vendo Sabe aqueles carros robôs? A gente pode fazer umas armadilhas pra eles Tá ligado? Com o C4 Deixar o C4 no chão O Mina no chão Porque eles só andam em estrada Tipo... Não, não dá Porque tem muita gente Cara, você tem esse Sniper na tua mira aí? Não 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 é isso Ele andou agora Uhum Tô vendo aqui Ó, tem um lugarzinho bom pra gente fazer Você tá com o drone? É o seguinte Tô Olha aí no GPS aí que você vê o desenho do meu drone Agora é minha vez fazer o plano Tá vendo aí? Tô A gente vem por aqui, ó Você tá vendo? Tô vendo Aqui quase não tem soldado aqui, ó Dá pra vir por aqui E depois vir por aqui Quase não tem soldado E tem cobertura pra gente se esconder E a gente vai entrar por lá E depois Por aqui Aí a gente entra aí Mas você tá Não, não Tem que vir um pouquinho mais Passar essa rua aqui Entrar nas casas De mentira Daí tem escadinha pra subir aqui, ó Bem aqui, ó Bem aqui no meio Porque aqui no meio O Sniper não vai ver a gente, ó Uhum Fechou? Vamos, vamos É Só vamos quando o Sniper for embora Ele foi embora, o Sniper, né? Não sei Então vamos Como é que você fala? Fatiou? Fatiou passou Fatiou passou Fatiou passou Só que a gente Fatiou pelo lado errado Era por aqui, ó A gente foi A gente foi pelo lado Que dava pros caras nos ver Fatiou passou Aí você tá fatiando Antes de passar Fatiou passou Fatiou passou Fatiou passou aqui Nossa, quanto mosquito, velho Tem alguma coisa morta aqui Podre Fatiou? Fatiou passou? Tô escutando vozes Joga o drone aí Segue e segue No três Um, dois, três Corre Cruza a rua Sobe a escada aqui Sobe essa escada aqui Sobe, sobe, sobe Pode subir que eu dou cobertura Os caras não estão pra subir a escada não, velho Nossa, tá cheio de caras aqui Me dá cobertura agora Me dá cobertura agora Isso, me dá cobertura aí Cobertura que eu tô dando aqui não existe Vem, vem, vem aqui, ó Aqui a gente tem mais Tá cheio de caras aí Tem proteção Não, lá de cara não Ah, rebenta Só não vai ali que ali tem sniper Não vai Você foi Ah, você entrou Ah, pode ser que aqui que esteja o computador O computador pode tá aqui, velho É, aqui dentro a gente tem mais chance de sobreviver, né Tem cobertura E a gente pode usar a granada e tudo mais Vou deixar um C Deixa C4 nas portas, Gil C4 nas portas Mina, mina nas portas Deixei aqui nessa porta aqui Eu deixei uma Você deixou ali? Deixei, deixei, deixei Então vamos subir Deixa uma aqui na escada também Acho que eu estou com dor no JV aqui É, sim, mas deixa Deixa na escada a mina e a gente cura lá em cima Eu também tô Eu vou deixar uma aqui também Ih, comecei a curar aqui que eu acabei Vou deixar aqui na escada Deixa aí, eu vou me curar também Pode ser que seja aqui o computador índio Tem bastante coisa aqui Deixa eu me curar também Ah, eu não preciso curar não Só tirar o silenciador Bom, Gil, vamos matar os caras agora Aqui a gente tem cobertura pelo menos Já deixa a granada acionada aí também Não tem granada Ah não, tem sim Busca uma cobertura aí Depois que os caras passarem Ah, tem uma porta ali Vou colocar uma mina Nossa, aqui é onde a gente morreu da outra vez É, tem que tomar cuidado com o sniper Acabou a minha mina Você saiu aqui? Não vai ali na janela não Tem sniper, não Tem sniper Se o cara aparecer ali A gente joga uma granada O que que você... O seu carinho tá bugado aí, velho? Eu tenho mina ainda, velho Por que que não colocou a mina? Por que que você tava dançando na parede ali, velho? Pegando cobertura Daquele jeito? Gil, sai daí Fica na escada ali Eu fico aqui, ó Porque aí não tem janela Ah, tem janela Ah, tem janela Ah, o teu não O teu tá normal Olha aí Vamos... Vamos esperar os caras, Gil Ah, velho, clipei depois eu te mando isso aí, cara Na moral Cara, o seu tá normalzinho aqui pra mim Deve ter bugado Ô, Gil, vamos esperar os caras Que eles vão vir pro combate E a gente arrebenta com eles Ah, por isso que você fica três horas pra mim Já tem mina... Já tem mina pra todo lado Ô, eu... O seu querido procurar a gente Caralho, bugou teu jogo mesmo? Que bota, hein? Não, o seu... O seu carinho que não vai pegar com ele E fica dançando, velho Mas já parou Essa cena do cover não parou Ah, os caras não vão vir, não, velho Buscar a gente Nossa, eu achei que os caras eram mais astutos Daqui a pouco eles desistem da busca Você consegue pegar o sniper aí? Derruba ele já Derrubou? Deixa eu ver aquele computador Se já tem alguma coisa nele Derruba ele já Vou tirar ele na cara, velho Morreu? Deixa eu ver se eu pego ele da janelinha aqui Vou colocar a cabecinha de novo, velho Nossa, agora foi na face Foi na face Caiu, velho Eu vi Ali no meio da rua, Dio Você tem mais mina não? Coloca nessa escada aí, ó Uma mina ali Na escada Acabou, acabou, acabou Ah, a granada entra Eu tenho mina aqui Vou pôr uma mina aqui Volta pra dentro da casa, Dio Tem um cara subindo de 12 aí, eu acho Ele vai explodir na mina Olha lá, você tá vendo um cara blindado ali, ó Saiu agora, olha lá Olha lá, olha lá Pra aquele lado lá, ó Eu vou atirar, ó Tá vendo um cara blindado lá? É que, é que eu É, já tá localizado, aham Depois a gente mata ele Esse killzinho ali, eu não sabia o que fazer isso não, velho Legal, né? Ó Ó, os caras, os caras ali, os caras Nossa, velho Agora que eu descobri que eu tinha essa skin aqui Ó os caras embaixo O que é isso aí? Habilidade? É, ó Habilidade? Você viu os caras embaixo aí? Que massa Vi, vi Que massa Ah, é tecnologia, velho Ah, cara Fala lá Como é que é o nome? Qual que é o nome? É Lançador de sensorzinho E acabou Gastou tudo Eu não sabia que era assim Os caras cercaram o prédio Os caras cercaram o prédio Sai, 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 sai Sai, 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 sai É sinalizador isso aí ou é granada? Sinalizador, né? Não, é Deve ser granada de flash Flash É, flash Flash, é Ah, o sniper você matou O sniper que era perigoso, né? Dio, eles estão na coluna amarela ali, ó É, matei Vou ficar passando a portinha ali, ó Nossa, é boa bala Aí já foi isso também Matei, matei Boa Ó, flash Opa, mina Mina, mina As nossas mina, eles estão subindo Que nossas mina? Que a gente plantou Tá explodindo Um já foi pro pau Eles estão subindo aqui Então não, velho Explodiu uma, eu escutei Ah, é, a mãozinha do cara ali Pô, você tem a mãozinha do bão, cara Dubai Atmos Eu escutei a mina explodir, pô Dubai Atmos Explodiu atrás de mim aqui Vamos procurar, vamos procurar Tem um, ó Eu coloquei uma mina ali na escada Do lado de fora Coloquei uma aqui na porta E uma aqui, onde você tá, ó Tem uma aí, ó Só que ela não explode com a gente Só com eles Dá pra pegar mais alguém aí? Beijo, cara Eu vou pegar o robôzinho, ó O robôzinho tem mira aqui Tem um cara ali Mais um morto, Gil Mais um morto Mais um foi pro pau Como é que você matou o robôzinho rápido? Não matei não, ele vazou Acho que eu vou jogar uma granada lá É flash mesmo Tem mais algum na mira aí? Tem um calibre forte aí, hein Na portinha, Gil Na portinha Boa Ó os cara, velho Atira nesses safados Acabou tua bala já? Não Vai economizar Esse calibre forte É o robôzinho, né? Não, essa era a minha M4, eu acho Joguei três granadas Joguei três granadas nele Eu acho que agora ele morreu Só que são dois robôzinhos, né? Só que são dois Se ele morreu Se ele morreu tem mais um Ah, tô subindo aqui, velho Ah, ele tá vivo Ele tá saindo fumaça dele lá, ó Ele tá vivo ainda O calibre dele é forte, Gil Se pegar um tiro em você, você morre Do robôzinho Morreu? Não Tô levando flash toda hora Ah, o outro robôzinho tá aqui do outro lado, Gil Alá? Despedaçamos ele Parou? Ele tá parado? Ah, mas tá vivo ainda Tá vivo Tá fumaçando Tá fumaçando Isso também é flash Vazou? O robôzinho vazou, velho Medroso O robôzinho vazou, velho Medroso do caralho Ó, entrou um cara pela portinha ali E aí, Gil, o que salvou a gente foi esse prédio, hein? Explodeu outro robôzinho Explodiu? Explodiu lá, ó O que salvou... Aham O que salvou a gente foi esse prédio, hein, Gil Aham Esse aí mesmo foi explodir, velho Esse aí mesmo foi explodir O outro passando por trás lá, ó Tava indo no mesmo lugar Que eu explodir o outro lá Fica com as duas bolsas do meu lado Eu tô ligando Ali, tem mira, tem mira Atira aí Vai explodir, vai explodir É ele que solta o flash, né? Ah, mano Nossa, eu tô muito louco Eu tô em NAR, né, aquele boneco aqui Uau, mas o cara... o robôzinho não para de soltar flash, velho? É, então? Tô me colocando na casa, viu? Eu acho... Nossa, sei lá, tô entendendo nada, foda Olha aí, olha aí, quem que é isso? Você levou quantas flash? Nossa, não sei, cara O boneco tá louco aqui, velho Explode de pimenta essas flash aí, pô Explodiu, explodiu Ah, agora só tem humano agora, hein, Jill E é aquele brindado lá Aquele brindado é difícil Não, o brindado é suave Só atirar na cara dele Tem que acertar... Isso, é na cabeça Tirar o zain dele Foi eu que explodiu um barril ali Tem alguém entrando pela casa aí? Pelo prédio? Eu não sei, cara Ah, vou pegar essa mina aqui de volta, não tá usando Ô, Jill, essas minas que tão no chão, você deixa o X apertado, você pega de volta, tá? A que torou foi sujo, não foi meu não, vou pegar todos aí Tá, pode pegar, pode pegar Não, não, pegue Porque não tá usando, acho que falta dois ou três caras só Tem uma aqui que eu não tô conseguindo pegar Acho que foi a que estourou Ô, Jill, se você quiser descer Pode descer, porque... Mano, não sei pegar a mina aqui não, véi É o X Ah, tô apertando o X, não tô pegando Mas deixa apertado Talvez você não pode pegar as minhas, né? Acho que é isso Só eu que posso pegar as minhas É verdade, as que você deixou que eu não tava conseguindo pegar Você deixou aqui, ó Essa aí é tua Tem mais uma tua aqui, ó Na entrada aí da porta tem mais uma Dura que tem uma arma aí também Ô, Jill, e aí? Deve tá faltando quantos carinha? Uns dois? Enquanto isso eu vou ver se eu acho o computador, tá? Você vai me avisando Pega uma alga aqui, rapaz Ô, Jill Vai vendo aí Eu vou vendo se eu acho o computador Achei Nossa, o primeiro computador que eu apertei, véi Peguei a prova já, Jill Se quiser, dá tempo aí embora Já tô com a prova Pronto, só vazar? E aí? Se quiser, pode vazar Porque eu já peguei a prova Ou você quer dizimar todo mundo? Mostra quem manda Eu queria pegar aquela sniper lá Eu não sei onde que ela quer Caiu lá do lado de cá, ué Tiro, tiro Lá no chão Tem barril, ó Vai ter um blindado aí, né? Um carinha blindado Achei sniper Calma, mas tá tendo cara aqui Ah, o cara lá no bloco amarelo Onde eu tô atirando Vê se você tem mais tiro aí Tem dois Um em cada bloco Um morreu Ô, Jill Eu tô levando tiro, caralho Recuar Tem que me curar aqui, véi Sangão aqui na perna Sangão aqui na perna Tô curado É só eu dar a cal Não sei, velho Não sei onde o cara tá Onde que tá Veio tiro daqui, ó Do prédio que a gente tava Veio tiro Já foi, cara Que é isso, meu Eu desci aqui, hein Foi Peraí que eu vou descer junto Aperta o B Que ele desce rápido Você quer pegar a sniper, né Tô dando cobertura Ô, peguei quatro Tem duas Tem duas Não, eu joguei essa É a arma que eu coloquei É boa É boa Pô, tem um blindado por aqui Tem que tomar cuidado Ele tem calibre forte Pronto Ó, tá uma caixinha aqui, ó Parece que você tá mancando Ah, que... É... Que compensa Um lado aqui Por causa da ele, né Dinheiro, né Dinheiro Deve ter mais caixinha Agora parece que matou todo mundo Se você quiser procurar O resto das caixinhas Só soltar o drone aí Dá cobertura Então Eu acho que o blindado Já foi pro pau Já Se aparecer alguém Eu falo Aproveita e vê Se tem mais alguém Vivo Algum sobrevivente Não pode haver Sobreviventes Ah, o blindado Tá no complexo Do lado ali Tá só ele Vivo Vamos buscar ele Vamos buscar Ele tem um helicóptero Onde ele tá Deixa eu ver Vamos buscar ele Tem mais caixinha não Ah, tem duas caixas Lá em cima do sniper É aqui do nosso lado, né É Vamos lá Ah não, o blind Tá no meio da rua aqui, velho Tem outro blindado No meio da rua Ai, carai Tá chegando aí Nessa rua de cima aqui Faz a call Faz a call Cadê? Não, essa rua de cima É outra ainda Eu acho Você tem sniper Tenta mirar na cabeça dele Cara, que rua aqui agora Ah, me perdi Aqui nem é rua Aqui é tipo um estacionamento Sei lá Tem mais que um cara Junto com ele, hein Tô escutando vozes Cara, que jogo é esse, velho Puta que pariu Que jogo massa Me perdi É essa rua aqui mesmo Eu me perdi de você Eu fui olhar os gráficos e me perdi Nossa, acertei A cara dele tem que ser um Ah É, você derrubou o capacete Tem que dar mais um Tem que ser Matou? Não, ele tá mandando Não, agora Vou tentar te ajudar Nossa Cuida O calibre dele é forte Cuidado O bicho fugiu, velho Olha que safado Ah, eu Tira o silenciador Pra ter mais força Pegou, rapaz Pegou? Você matou ele, viu não É, então pegou Tem mais alguém, não tem? Ele tava conversando com alguém Olha aí, qual que guarda? Que guarda o que? A mina, olha só o sangão Que show Porra aqui, velho Levou um 1.40 aí Porra, eu tirei bem no meio doido Do cara, foi É o capacete Tem que derrubar o capacete E depois ele É aqui, tá, né? Essa aqui É Não se esqueça É, não tem mais inimigo não Pode vir com tudo Ele matando mosquitos na cara Cara, agora O sniper tá com mais sniper Agora ganhando Agora sim Tem alguma coisa nessas mesas aqui Sempre é bom deixar o X apertado Às vezes é uma pista Tá ligado, Gil? Como a gente não tá usando wood Toda mesinha que a gente vê A gente tem que parar E apertar o X, tá ligado? Olha lá Eu achei uma pista aqui Bivac das quedas Objetivo de arma Ah, eu quero bivac Abrir bivac Bivac é bom O que que tem aí, Gil? É, dinheiro São duas caixas no mesmo lugar? É Ih, Gil, limpamos a base, hein? Acabou a musiquinha Mete um blindador do outro ladinho Da perto do helicóptero É, a gente vai precisar do helicóptero, né? Eu não sei Isso é o que você queria identificar É, aqui a gente tá tranquilo, né? Vamos dar uma olhada no próximo objetivo Obtenha informações da carcaça do drone Ah, a gente tem que ir lá no drone Que a gente explodiu Aqueles donos que a gente explodiu agora, Gil Aqueles dois lá na rua É eles que podem ter pista sobre o Skrull Você já desceu? Já Descendo foi no álbum Lá na rua Lá na rua É... Quando você chegar no... Quando você chegar no drone Você deixa o X apertado E vê se coleta informação Ah, agora que não tem combate A camada fica mais longe, né? Uhum Você deixou dinâmico? Uhum Eu acho melhor também o dinâmico Ah, o drone tem coisa pra pegar aqui embaixo também Não sei se você consegue perder Tá pegando alguma coisa aqui É, ele pega componentes pra fazer granada Essas coisas Só que um deles aqui vai dar informação pra gente Qual deles? Qual deles? Não são esses aqui não, velho Deixa eu ver Ah não É lá na torre... Na torre da antena Na torre da antena, Gil Tem sniper ali não, né? Não Tô precisando de uma sniper Ah, é ali, caralho Um oh my god E um cego, hein? Sobe aí, viado Acho que é agora Que a gente tem que subir Naquela parte Que eu achei que era antes Ai, travei na escada Tem drone aí? É aí, né? É aí mesmo Oh my god E o cego, men Sangão na perna do video Deixa eu ver agora pra onde a gente vai Ah, não é muito longe Não é muito longe não, Gil Voltar lá no Josia de novo O Josia tava aqui perto, lembra? Que ele fica numa casinha lá Marquei no GPS aí Coloca silenciador no sas armas aí Ó Vai aparecendo o seu GPS aí Até a Josia É a nossa direita Isso aí combinar com o Rio Que a gente vai fazer Tem, ah, tem mais uma caixinha lá De roupinha e de roupinha E o helicóptero Vamos pegar E é onde tá o Onde O blindado O helicóptero? É, onde tá o blindado Tá bom É bom sempre ter um helicóptero, velho Pra cá, né? É Deixa eu dar o sniper Ela tá cheia no microfone? Não É, mas logo em seguida já dá outro Porque É sniper, não vai dar pra dar dois Peraí então Deixa eu pegar a mira também É, tá atrás do mato agora Deixa eu pegar a mira também Que daí você joga Você tira o capacete E o dor na cabeça Ah, sumiu? É, tá atrás do mato Tem mais pra cá Tá com a mira aí? Não Deixa eu ficar junto com você Daí eu acho que eu tenho Cadê? Eu não tô vendo ele não Traz da antena ali, ó Tá vendo? Eu vou atrás da árvore ali Peraí que eu vou atrás da árvore Agora ele vai andar ali, ó Tá vendo? Agora eu vi, vi, vi Aham, só você falar Só você atirar E eu atiro também Vai parar Eu tiro depois de você Vai parar ali, ó Para, filho de uma puta Ela parou, tá vendo? Ó, vou atirar Tô na mira, tô na mira Dois, três Tirei Matei Não, não matei não Eu matei O silenciador O outro cara não ouvi Ele tava conversando Tem essa também Tem essa também, sabia que quando dá trovão Se você tá sem silenciador Você pode usar o barulho do trovão? Verdade Tem essa também, sabia? Você já fez isso? Já Aí o cara não é profissional O cara é maravilhoso O próprio jogo te dá a dica, sabe? Uhum Deixa eu puxar um drone pra ver onde eu quero Ih, não dá pra puxar o drone não O cara deve estar aqui perto Deixa eu ver um Aqui dentro tem alguma informação Alguma coisa Não tem não Só tinha munição Tem munição ali dentro Ah, é aqui em cima da caixa Só subir aqui Tem um escadinho lá da porta Onde Onde tava o cara? É Anda agachado, Gil Eu sou Crazy Life Tem inimigo aí ainda Helicóptero agora, né? Uhum O Gil Tá anoitecendo A gente ficou o dia inteiro nessa missão Acordamos às 5 da manhã, lembra? É que não A gente não sei como a gente planejou, né? Nossa, isso aqui é a tira, isso aqui? Cai Isso aí sim Carai Deve atirar, né? Acho que sim Tá na arma, então Carai Eu acho que eu sou a arma mesmo Não, é você que tá atirando Como é que você fez pra atirar? Quem tá dirigindo? Só a B Ah, você Carai Eu Carai É russo É russo, por isso que é do lado direito O bagulho é russo, velho Ô, Gil, olha o gráfico ali Dos painéis solares É, você que vai ter que olhar o mapa aí, mas eu acho que é naquele panto da panta Ah, já é, é naquela casa Não, mas é naquela casa ali, ó, que ele tá O cara vai dar tiro Pantano, pantano Ó, é Vai chegar aí entrando na direita, né? Vai ser aquela casinha direita ali Direita, 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 tá passando, velho Você tá vendo aí, né? Eu vi, eu vi, é um tal barco lá, né? É Exatamente onde está o barco, cara E aí, velho Acho que é pro homem, tem barra já? Esse, esse helicóp... Não, mas aqui eu acho que não tem É a base do cara, do Josias Velho, esse helicóptero é difícil de comandar, velho Deixa eu ver Ele é tudo ao contrário Como ele é russo, ele é tudo ao contrário Não é igual aos outros Volta lá pra você ver Eu vou ficar aqui olhando Tipo, pra esquerda ele vai pra direita Ele é diferente Tem que ser lá do outro lado Troca de assento Aí Pra esquerda ele vai pra direita Pra direita ele vai pra esquerda Não, tá normal É diferente Pra mim ele tá diferente, velho Configuração sua, então Ô Ô Ô Miguel Ô Você não pilotou... Você não pilotou bastante tempo pra saber, né? Vamos ali, ele tá naquela casa ali, o Josias Pega as plantinhas, viu? Noiteceu, velho Noiteceu, velho Caraca A gente precisa dormir um pouco Tem que achar um bivac Tem dois tipos de bivac Eu queria saber quais são Ele nunca falou pra mim Eram bons homens A bíblia sagrada Mentiroso do caralho Afinal, o que o Walker tá querendo? Ele surtou Desde aquela merda que aconteceu com Voga Eu devia ter parado ele Ele tá falando que o Walker surtou O Walker era do esquadrão deles, Gil 4 de julho de 2022 E tinha um E tinha um servoso Cara, dá pra você ver até a marca da arma na mão do cara lá, você viu? Não, ela tava armada Tá vendo? E os caras falam que a gente joga 900p Não tive escolha Só pode ser brincadeira Chega Já cansei de perder tempo com as merdas que você faz Não pode fazer isso comigo Você fez isso com você Não, isso é sua culpa Você me manipulou Ah, Cristo Ficou me forçando Você me... Ah, cara O meu pai vai ficar sabendo do que você fez comigo Eu não amei o seu pai Olha o Drake sincero Chorou pra mamãe Mãe, estão me atacando na internet Faz cagada e depois Chama o papai pra limpar a sua bundinha, não é não? Eu vou te falar uma coisa O seu papai Não tá aqui Vai se puter Eu sou um bom soldado Eu sou um bom soldado Você é só um monte de bosta Sem valor Ei, 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 ei Calma, calma Voga Me dá a sua arma Na boa Chorão da mamãe Dá uma pistolada na cara do maluco Deu mesmo, véi Eu tô vendo na sua frente Oh, é bem assim mesmo, né? Na vida real você não vai tentar evitá-lo O negócio acontece e você fica meio em branco, né? Tipo, teu amigo vai ali, dá um tiro no cara Você fica meio sem reação, né, véi? E ele deve ter dado um tiro no walker Ah, não sei, véi Porque eles eram muito amigos Mas virou vilão agora? Não, mas aquilo ali era passado, né? Não, mas... Obrigado que você não depôs O manteve longe das graças O que? E ele depois... A favor do walker ainda A gente não estaria nessa merda agora Não Você fez bem Fala pros meus soldados em quem ele atirou A placa da... Do exército americano lá atrás E a bandeirinha Era um bunker... Era um bunker do exército americano aí Solucionar Solucionar Oh, você já tá em solucionar já? Já solucionei, já vi O laboratório subterrâneo ainda deve estar intacto Vamos verificar Quero fazer reconhecimento nos homens do walker Mano... É um e quarenta, já vi Uhum Passa pouco rápido Nem... Nem percebi Você também É, o jogo é bom demais, velho Ele vai querer ir no laboratório Caralho, tá de noite mesmo, velho Noiteceu, né? Ele vai querer ir no laboratório, ele falou? Deixa eu ver aqui No GPS Vamo continuar a investigação do Skir Que é mais tranquilo por enquanto Aaaaah Chegue... Ao escritório central da fundação Chegou pra você a missão aí? Eu já aceitei, já É aqui pertinho, Gil Ah, não Não é não Tô viajando Fica na Norte de Infinity Infinity é onde? Nossa, lá pro sul É a província vizinha aqui Norte de Infinity é onde a gente tava procurando a base, não achou? Aham É... Escritório central da fundação Estação de controle Viper Viper Escritório central da fundação A gente já tinha localizado ela Escritório central da fundação A gente colocou o A ali? Isso É lá que a gente vai agora 47 pra pegar lá, velho Ah, lá onde a gente morreu Toda gente pousou o helicóptero em cima do telhado Sim Vamo lá pousar o helicóptero Foi lá mesmo E que que a gente tem que fazer lá? Chega... É só chegar lá, né? É só chegar lá Depois lá vai ter outra missão É só chegar lá e pousar o helicóptero em cima do telhado, né? Não, a gente já viu que isso não dá certo Esse aqui é outro modelo Ah, vai nessa É, apesar que ele entra por cima, não é de lado, né? O Dil, você tá indo embora sozinho? Calma, velho O cara é apressado Pô, a gente pode metralhar com esse helicóptero aqui Toda base, velho Antes de... É lá na frente, né? A gente pode arrebentar com os caras, Dil Ah, ele é diferente, né? É pela frente agora Entendi Você que vai ficar pilotando, né? Beleza É, esse é o cara da arma A gente que atira a RT? É Ah, tá Ô Dil, mas tá escuro, hein? Tá foda, hein? Que que você acha que a gente pegar um bunker e... É, daí perde o helicóptero, não, né? Pegar um bunker e dormir Um bivac? É, um bivac, desculpa Existem dois tipos de bivac Pegar um bivac e dormir E... Isso aí, tipo, na madrugada Então... Marquei no b Marquei no b Marquei no b, você me fala onde é Onde é Esquerda Não, direita, desculpa, direita Direita, direita, direita Ué, a fumaça tá reta aqui, pô? Mas... Eu tô... Você marcou num bunker A sua direita Parou o helicóptero Parou o helicóptero Não, olha aí Então vamos na direita É isso aqui? Tem fumaça aí? Se tiver vai Porque o que você marcou tá pra cima disso aí Se tiver fumaça vai Deixa eu ver Tô vendo nada Tão... O cara tá perdido Não, vai no que você marcou então Direita Para o helicóptero Isso, direita Vai colocando pra direita Direita, 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 direita Direita Aí, reto agora Você vai ver a fumaça, eu acho Deixa eu ver se eu consigo ver Não, rapaz Você tem que entender Ali, olha Eu vi a fumaça Isso tem que ser Meio pra esquerda Vai pra ele ver Eu falei Eu falei pra você Aí, ó Aí, ó A fumaça O fogo aí, ó O garel A gente sai de madrugadinha Tipo umas 5 da manhã E usa o helicóptero pra matar os caras Eu acho que dá, né Ele é brindado Um helicóptero brindado Vamos pensar, né Se não der, já era Se não der, já era, velho Se não der, já era, velho Vamos preparar então Descansar um pouco também, né O dia inteiro na batalha, velho Comer Comida Ou Hidratar Você escolhe aí Fazer ração Vamos ver se dá pra fazer Granada Que loja é só ir lá em Overworld Everworld Então tem que criar as coisas aqui Granada a gente gastou um monte Gastei todas as granadas As minas a gente conseguiu pegar de volta, né Uhum Ó, dá pra fazer seringa também Seringa é importante Porque ela recupera de uma vez a vida Mais importante do que a bandagem Deixa eu ver se dá pra fazer algum tipo de ração Ah, dá pra fazer ração protetiva Pra que que ela serve Resistência A danos Hum, interessante Fazer Lembrar de comer essas ração também, Gil Durante O combate Ajuda Só que tem que deixar na mochila, né Sempre lembrar disso Tática Preparação Hidratação Revisão técnica Aumenta a velocidade do seu drone Alongamento Aumenta a energia Revisão de arma Aumenta a precisão Alimentação mesmo E aí Pronto? Não Peraí Aproveitar e ir no banheiro Eu vou no banheiro Você aguarda aí Aham E aí E aí Peraí Obrigado. 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 Eu não comprei nada Então não vou ter nada Só dá pra pôr melhoria mesmo Os acessórios a gente compra na loja A gente não tem Eu acho Dá pra mudar A cor dela também Eu acho Olha lá, editar no armeiro Não é toda arma que dá pra trocar a cor Aqui ó Supressor Ah, é o que já vem na arma Os outros vão bloquear Outra coisa que eu vou te ensinar agora Ali no armeiro Tem Tem a tua classe lá em cima A minha é Pantera Eu não sei qual que é a sua Sniper Tem uns quadradinhos do lado Não tem? Clica em cima do quadradinho É Ah, tem que desbloquear lá em habilidades Lá em habilidades Você tem ponto de habilidade? Não, eu coloquei aqui uma habilidade Perto É Perto do pessoal Vantagem Coloquei essa daí Eu não tenho ainda Vou ter que comprar essa habilidade Bom, você tá pronto? Tô Não, eu queria ver as habilidades Que habilidade? Ué, tem que sair do bivac Tem que sair do bivac Eu vou colocar pra 7h17 Não tinha pra 5h Ixi, tá chovendo Tá chovendo, velho Não, durante a noite Não, durante a noite que choveu No jogo Deixa eu ver Vamos ver aqui Deixa eu comprar umas habilidades 6 pontos 6 pontos O que que o Pantera faz? Eu tinha no jogo que eu tô jogando ainda não Eu acho que eu vou pegar esse médico de campo aqui pra jogar com você que fica morrendo da hora aí Quantos pontos eu tenho? Mais 2 Ah, isso aqui é importante Aqui do lado direito tem as armas Tem uma arma ali que é lança-foguete Essa aqui é boa pra acabar com aqueles drones pesados, tá ligado? Lança-foguete Eu comprei ela, velho Lança-foguete, você pegou? É Do lado do paraquedas ali Só que tem um problema O lança-foguete sem wood tem que saber usar Senão você acaba se matando Porque não tem wood Você tem que mirar um pouquinho pra frente E torcer pra não explodir no teu pé Que nem o Diego fez O Diego se matou usando Um lance-torpedo sem wood Atirou no próprio pé Bora, Gil Ah, mas se eu nunca comprar as skills Quando que eu vou comprar? Hum? Você não tem ponto de habilidade, não? Eu já comprei tudo Eu já comprei o foguete Comprei um espacinho pra usar aqui no bivac Mas não vou usar agora De habilidade E precisão Pra segurar mais os Os coices das armas Ah, achei o maçarico aqui do lado É Pode Se você tiver ponto de habilidade Compre o meu Acabou já Eu não tenho Eu acho que vou comprar o maçarico É, você que escolhe É, você que escolhe O que você quer, hein? Ô Gil, dá pra ver até a sola Do pé do cara, velho Você era louco O óculos Tem reflexo também, você viu? Fica refletindo o cenário Começou a chover, Gil Chuviscando No jogo Isso interferiu em alguma coisa No boneco? Ah, quero sair No boneco não Mas no jogo No jogo A tela vai ficar mais escura, né? Conforme a chuva vai chegando Durante a noite tem os trovões Que ajudam, né? Eu não tenho ainda Pô, você tinha um monte de habilidade, hein, velho Como é que você conseguiu Tanto ponto de habilidade, assim? Você tá usando o hack, né? Adiciona o bagulho no minimap Mas não usa o minimap Mas eu comprei, foda-se Aos horas eu fuso de precisão Ó, 20% de dano de arma Fala mal Carai, como é que você tem tanta Habilidade, assim, velho? O meu já foi tudo E eu não comprei nada? O resto Pronto Comprei, mas tá com 6 pontos Você não deixa eu ver o bagulho Quando eu falo que eu comprei Você falou, eu vou Eu vou Ah, eu também tinha 6 pontos Mas não comprei nada Só comprei 3 coisinhas Agora eu tenho... Ó, tá chiando, Gil Tá chiando Essa buceta aqui Parou? Parou, parou 20% de dano O alcance e manejo Qual que você prefere? Meu? Alcance e manejo Isso aí Manejar, né? Tem que saber manejar Senão não... Não vence Beleza, Pato Comprei as esquinas que eu queria Agora eu sou oficialmente o snipeiro do time Show Caralho, o tamanho Olha o tamanho Olha o tamanho O tamanho do... Cara, eu lembrei do Batman Aquele filme antigo Que o Coringa tira um revólver E nunca acaba o revólver Tá ligado? Ele vai tirando, tirando, tirando Caralho, vei Olha isso Ô, é... Quando você for correr com ele Nas suas costas Você tem que tirar o silenciador Senão você corre mais devagar, sabia? Que ele vai atrapalhar Por ser muito longo Você escutou? Aham Se você pôr nas costas Você tem que tirar Onde que é que a gente vai mesmo? Aquela base Que a gente morreu Acho que dá Você subindo aí A gente já vê ela Tá vendo aquele predinho ali, né? É Aham Será que o helicóptero tá lá e... Não, você dá pra ver Ah, já foi, né? É Já foi É que quando a gente morre Zera tudo, né, Dio? Zera inimigos, zera tudo Ô, Dio A gente vai matar os caras, né? Com o helicóptero, né? Não vai pousar lá Não é essa Ele vai pousar, velho Aí vai bater, cara Vai, desce aí, pra ver Dio, não posa não A gente tem metran, cara Desce aí, pra ver Calma aí, velho Qual que é a missão? A missão atualizou? É chegar aqui, deixa eu ver Vai rodeando aí Enquanto eu vejo O que é a missão Investiga o central O escritório central É o prédio aí Grandão Tá, pô Vou estacionar lá Gente, desce Cara, tira Bora aí Isso aqui, pato A gente Tinha andangue aqui do lado Pra subir, é Tinha andangue Mersão desse e o andangue A gente usando paraquedas Caralho, de fato Olha os caras tirando a gente Ó, os caras viram Então, vai lá Manobra aí Que eu vou atirar neles Tem arma, pô? E o nosso calibre É fodidão, velho Onde eles estão, Gil? Você tem que mudar uma posição aí Se é um piloto Eu não sei Embaixo Só não fica parado Senão você vira alvo Exatamente embaixo Eu vi uma sniper Caralho, eu levei tiro de sniper Dentro do helicóptero, Gil Gil, eu vou ter que ser revivido Foge Você morreu Foge Foge Pause Pause e me revive Não, não Estaciona não Eu tô Ó o sangão lá, velho Calma, não morre não, velho Ó o sangão lá no vidro, velho Varou o vidro a bala do sniper Como é que eu vou te tirar daqui de dentro? X Ó, os caras estão tirando de mim daqui É aqui, velho Vem pro outro lado Vem pro outro lado É um sniper Você vem pro lado que tá o sniper É capaz dele te pegar o sniper, velho Tá vivo, eu sou o piloto de bosta Tô Nossa, aí Pode ir Não, não vista a sangra não A gente tem minha tranca Mori, tio Ó o cara aqui do outro lado Que patina nele O cara tá muito caçando Morri, 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 morri Pula, pula, pula Eu sobrevivi Sobrevivi, velho Eu pulei Ah, que cara que eu sou, velho Olha o que que você fez O que que você fez Olha o que que você fez Olha lá Explodiu Carbonizado Foi o carbonizado Ah, cara Segue a minha cara Eu ia estacionar lá Ia dar bom Ô, Gil Ô, Gil Como é que eu vou te curar, Gil Não, já Não tinha como te curar Ô, louco Você não tem loading, né Series S Ô, Gil Não tinha como te curar, Gil Você era o piloto, cara Como é que eu vou sair da minha O helicóptero Você tava vivo ainda Quando o helicóptero explodiu Você morreu carbonizado, velho Não, o cara tá muito consciente Você já tava morto Mike morto Cadê você? Você tá perto de mim aqui? Nem sei, cara Deixa eu ver Tô Eu tô Ah, você tá bem longe Eu tô perto daquele drone O que é isso aqui? É, tá um drone chegando perto de você Ah, cara Uhum Tô vendo Eu tô pensando em derrubar ele Eu não gosto desse tipo de drone Ele é dedo duro Ele dedura a gente, velho Eu tô aqui ele de vista Você tá vendo ele? Não Tô aqui Ah, achei É, Gil Vai ser fácil entrar lá não, hein Agora sem helicóptero Ai, caralho Ah, eu tô tendo as opções Eu vou pegar o maçarico E ficava furtivo Ou eu vou pegar o Maidano Peguei o Maidano Confia Não é nada não Mas atrás da gente tem um helicóptero Num casebre ali atrás Aqui, ó Pra cá Tem um helicóptero Não tá atrás não Caralho, eu tô ferido Tô ferido, rei Peraí Também Escapei da morte Ah, eu não devia ter avisado Sei que eu morri Porque eu tinha morrido Tinha que entrar no personagem Tinha que ficar quieto Mas você ia ver o avião caindo Aí E eu falei O que você tá fazendo aí? Você tá porra Não, mas você avisou Eu fui atingido Você avisou Fui atingido Peraí Eu tô aqui na rocha ainda Eu não tô nem vendo você, véi Cadê você? Ah, o sniper aqui, ó Pega ele de longe, véi Ah, você tá no sniper Peraí que eu vou Que eu vou chegar aqui Atrás da rochinha Pode matar Agora Corta atrás Do outro lado Eu só vi um também Só tem ele, só? Não sei Vou mandar um drone aqui Não, tem mais três Eles tão Eles tão atirando em alguém Ô Gil, meu jogo bugou Ficou a resistência aqui De ferimentos Na tela Que bosta Tem quatro caras E um drone E um drone O drone você consegue derrubar? Porque eles vão achar Que o drone deu defeito Alguma coisa Eu não consigo Então derruba ele Porque aquele drone é chato Pronto Boa Tá falando como profissional, cara Eles tão verificando o drone Enquanto eles verificam o drone Você fica aí, né? Eu chego Você fica aí dando cobertura Se quiser que eu lanche mais Não, você só fará, velho Peraí que eu vou Eu vou te ajudar Ih, já te viro Pode lanchar Já te viro Ah, cara Você Agora o cara Saiu da mira Procura a mira de alguém Matei o que você tava tirando aí Boa Carro vermelho tem dois Um carro vermelho Carro vermelho você tá vendo? Já tem um agora Isso, eu vi aqui O cara Ou o cara fugiu Ou ele tá na moita Deve tá na moita Tô chegando aqui Troquei isso, né? Procura Pronto, teve isso Boa Acabou Só tinha mais esse Bora Quer ver o que tem nessa casa aí? Se tem informação Alguma coisa? Vamos Aqui já Pode ter uma arminha Alguma coisa, né? Nossa Tem visão de calor mesmo Que da hora Pô, que bagulho doido Tipo um laboratório secreto Aqui, parece Será que é a entrada Do laboratório aqui? Musiquinha, Gil Basculhinha arca Que o cara falou Que que é Matando mosquitos Ele dá um tapa na cara, né? Pra matar mosquitos Tem nada aqui não, Gil Só munição Bora pegar aquele helicóptero lá E entrar na casa Tem gente aqui Ali o cara Deixa eu dar Até manchar ele Até agora Anchei Nossa Caiu que nem uma fruta Podre Tá chegando mais uma patrulha E é Rolf É Rolf Eles são mais perigosos, Gil Aquela patrulha Lá na cerca Lá em cima Já quer que eu lanche já? Pode Mata o Rolf primeiro Que é o que tá de capa É o de vermelho? Uhum Boa O outro é normalzinho Porque o Rolf ele é mais perigoso E errei Onde é que eu não tô no ouvido dele ali? Fugiu Eu não tenho alcance Fugiu Vamos caçar ele? Só dá pra pegar ele Eu quero te vazar, velho Isso tem que ser Então vamos Ó Ó um cara, meu Um cara Gacha, 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 gacha É helicóptero Se ele ver a gente Ele manda reforço Tem um Um malandro aqui, ó É o Rolf Esse cara aqui que eu matei Meca, pate Você fica com medo de Rolf Eu fico lanchando eles É, eles Eles são mais inteligentes, cara Ó uma mulher Vê se dá pra conversar com ela Pegar a informação Isso aqui é uma ump ou um bivac? Bivac Bivac sempre é bom, velho Eu vou contar onde pode encontrar o que procura Agradeço a sua ajuda Boa Vamos pelo helicóptero Bora Ah, o cara aqui não morreu não Tá aleijado Deixa eu finalizar ele aqui Finaliza, finaliza Deixa eu gravar Vai Vou colocar silenciador aqui, né? Pode finalizar Isso Boa, tio É assim que tem que ser, meu companheiro Sem mercy No mercy Não pode deixar testemunha, né, Gil? Tinha que matar a mulher também Mas a mulher não Já vou posar É, Gil, é o prédio ali, ó Prédio central Você vai pousar lá em cima mesmo? A gente desce pelos andains? Ó, o pouso vai ser diferente Não, o pouso vai ser diferente É pra não bugar Ai, 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 ai Vai bater, vai bater, véi Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, equilíbrio aqui, ó Aí, pô Caralho, quase que eu fui, véi Calma aí, véi Só defesa, só defesa, só defesa Tem inimigo, Gil, tem inimigo pra todo lado, véi Não é assim, não Ai, cai, cai Eu morri Cai, eu cai Eu tô aqui em cima Eu tô aqui em cima Não, eu não morri Eu tô, tipo Matendo aqui O cara tá me guardando aqui Tô, tipo Se tiver socorro médico, eu vivo Ah, tem que socorrer 5 segundos Ah, então você vai que morreu, pô Mas tem dois carinha fazendo tocaia aqui Um atrás do banco Ué, o outro foi embora Tem um atrás do banco fazendo tocaia Banco perto do helicóptero Tá fazendo tocaia Nossa, não tem que descer ainda, cara Ele vazou Ele vazou Voltou Ih, não vai dar pra descer correndo não, véi Não, não Não vai dar, não Fica tranquilo aí Qualquer coisa sobe de volta pro prédio Espera eu te dar suporte Tem uns Tem um monte de gente aqui Já matei uns 5 milhões Caralho Eu fui andar no cantinho E morri, véi Perdi o equilíbrio e caiu Tô de fogo cruzado Hein, Gil Vou te ajudar Ó aquele drone Calma aí, calma aí Tu tá vivo já? Tô, tô matando os caras aqui Os caras me viram Eles tão vindo tudo pra cima de mim Acho que tão nem querendo pegar você mais Tão sim, tão tirando de mim Ué Ah não, ela tá vindo Olha, isso aí que cataram na mira Você matou Boa É, ele tá atirando em mim Vai vir outro No mesmo local tem outro Ah, tá tirando em mim Tá tirando em você É Agora não dá Esse aí não tem visão Ele tá muito embaixo Eu já matei ele Matei ele Boa Tá vendo mais algo Mata o drone, Gil Tem um drone aí Os drones que eu tinha visto Eu matei, cara Matou? Ah, então tá Você não pode descer Usa o paraquedas que você desce Não, não tem paraquedas não Cara, olha o gráfico desse jogo Eu tô tipo num lugar aqui Que é tipo um oasis Buguei Buguei Como assim bugua O cara ficou aí Não consegue descer Não, eu fui Era baixinho Falei, vou pular O cara entra na escada E a parede O cara tá bugado Chegou agora Ah, fodeu Fodeu Tem inimigo aqui ainda Conseguiu te desbugar? Não, ele tá enroscado Carai Não tem como mover não Tem cara vivo Tem cara vivo aqui Gemendo aqui Tem dois caras Gemendo aqui Só me matar Eu buguei Vou ter que sair da seleção E entrar de novo Não Será que não tem como eu te ajudar? Não Não tem como Tem que ser Mas nem rolando O cara não tá Nem nada Carai Como é que o cara Tá me acertando Veio Ô Dio Tenta usar o X Que o X escala Tenta escalar o X Boa, pareceu um gênio Cara Porra Escalou? Aham Boa Ô Dio, eles tão me atacando aqui Acho que te esqueceram Acharam que você morreu Shark, eu enfosquei na escada ali Ah, agora que eu vi Tem um brindado Dio dentro do escritório Ele tá atirando lá de dentro Olha, ele já fez uma peneira Ali nos vidros do escritório Quando você descer aí A gente tem que matar ele Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui Não dá Eu acho que não é brindado não Dá pra matar esse cara aqui Tô no helicóptero Na entrada do Fred Ih, tá atirando em mim Tá atirando em mim Estamos na entrada aqui agora Levei Levei o cara que tá atirando em mim Quer ajuda aí? Mata ele Deu entrada aqui Fala Dio Opa É aqui, ó Essa arma aqui é boa Você não vai ver umbro? Não, meu ferimento Qual? Umbro Cadê? Onde você tá? O que é umbro? O que é umbro? É algo, é algo Isso aqui, ó O que é? É tipo uma metralhadora Não, essa aqui Desse lado Só que a mira dela É mais precisa Ah, quero Quero sim Ó, tem um cara vivo aí, Dio Não pode ter vivo não Tem que eliminar todos Boa Esse aqui Esse aqui eu matei bonito, Dio Bem na ca... Olha o... Era a Rolf, esse aqui, ó Bem na... Olha o sangão, Dio Peguei a cabeça Esse aqui Eu peguei Eu peguei É que... De repente... Olha o sangão, Dio Tem bem morragia, esse Essa aqui que eu tô na mão aqui, ó É outra arma Essa aqui? Não, aqui eu tô na mão É diferente Ah, eu tô com... Essa aqui que eu peguei eu também gostei É só sniper, né? Então... Ih, agora eu peguei duas iguais Aí Aí vai entrando no prédio aqui É Diz que a informação tá aqui dentro Vamos ver se é aqui na recepção Vamos fazer um negocinho aqui Não é na recepção não Opa, tiro? Só pra ver onde estão os caras Tiro, tiro... Não, só pra ver onde estão os caras Calma, hein Tão longe, tão longe Era um tiro vermelho? É Caralho, eu achando que era tiro Ah, eles tão lá longe É... Não precisa ter certeza Ó a caixa aqui, Gil Tem uma caixa aqui Ah, sniper, Gil Pode ser melhor que a sua Vê aí Eu já peguei É essa mesmo que eu quero É melhor que a sua? Não sei, vou ver É Eu peguei, véi Eu também quero... É sempre bom ter uma sniper Tirar o silenciador Pra não atrapalhar na corrida Vai pras costas Pronto Será que tem que pegar algum elevador aqui? Dá pra descer aqui, ó Gil, tem um... Tem um negocinho pra pegar aqui, ó Na... Nessa... Isso Aperta o X aí que você pega Lugarzinho pra descer é secreto? Não, só uma escada Não, só uma escada aqui Tem um drone dedurando a gente Tá escutando? É, eu acho que é descendo Não, só uma escada aqui mesmo, viu? É É Mas isso é o laboratório secreto Ó, se ligue aí Faz essa filmagem aí Ah, é aqui mesmo É um laboratório secreto É aqui mesmo Bora Mas tá rastejando Não, perdeu pro cara pular Pra ver se ele pulava A escada, viu? O cara rastejando Dentro de um corredor, velho Caralho, ó a luz Opa, ó Ué, a porta fechou na minha cara, velho Opa, tá Tá vendo alguém aí? É, eu tô lá Olha quanto tem ali Ó, ó os caras de tocaia, velho Vai chegar Agora você faz assim Granada Vai que eu tô filmando Ó lá Eles vão vir, hein? A gente me tranca, hein? Pareceu, já era Joga outro Você tem outro Você tem outro Daquilo, ó Os caras não vão dar cara, não Olha lá É, não vão dar, não E se joga granada Eles Ali Vai dar cara Caralho Que isso, velho Que isso, velho Furamos o cara E o cara tava resistente Não dá pra meter Deixa um cara Se não Eu vou atirar no C aí, cara Isso, faz Faz cruzada, hein Vou jogar uma granada lá, Jill Não precisa Aqui Lá Da 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 Ponta Já foi Tem mais um cara Aqui Já foi Já foi Já foi Quando você passar perto De um computador Sempre deixa o X apertado Pode ter alguma informação Tá ligado E ali Eu também li Próxima sala Como é que você fala? Penteando É Patiou Passou Patiou 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 Passou Vou passar ainda Patiou Passou Mas eu acho que Acho que é aí que a gente tem que entrar Nossa Tô vendo Porque não dá pra gente ficar no mesmo lado Se não Atira Fogo de inimigo Aí, né, cara É um laboratório ali Tá vendo Workshop, ó Deve ser ali Aí é o workshop também? Não Não tinha nada Um dos dois lá Um dos dois lá Da workshop Ninguém Tem uma Essa bolinha vermelha aí Deve ser granada, não é não? Na ponta da mesa aí Não, não é nada não Deixa eu ver esse computador aqui Também não é nada Computador Quando é de missão Ele é diferente dos Que tem no cenário, sabe? Acho que é só passar na porta Tem mais uma porta ainda? Tem Ah, é Tem lá do corredor, hein? Já deixa Já deixa Já vai Tem corredorzinho E agora? Que lado? Que lado? Aviso o lado Esquerdo, esquerdo, esquerdo Tô dando cobertura Nossa, vai mais pra baixo ainda É isso? Parece que sim, cara Caralho Três andares abaixo da terra Ah, aqui vai ser Tem que ser Fatio passou Eita, eita Volta, volta, volta Volta, volta Eu tô no meio Eu tô no meio Tá Vou botar a entrada aqui Um blindado Ih, já Já me Não, mas o blindado é só protótipo O blindado é só protótipo Ah, ele tá vindo aí Tá vindo aí Do celular Do celular Do celular Do suas costas Vou recuar Ih, carai Vou recuar Vou recuar Você tá lá dentro? Ah, você tá na portinha Tô na escada Tô na escada Tô lá, tem o pé da caixa Tem mais um só Lá de esquerda ou direito? Lá na porta Lá de esquerda Ah, tá vamo Ah Não dá pra snap Brinquinho Tamo aí Ah Ah, tem um cara aqui na esquerda, véi Só que eu não consigo ver ele Ih, tá saindo bala Não, é que eu tô economizando mesmo Tem coice A arma Não, se não sou Dá atira aí pra ver Ué Ué Por que fazendo Tectect Você tá saindo barulho? Tá fazendo barulhinho Como se não tivesse barulho? Tá bugado Tá bugado Não, tem musiquinha ainda, Gil Ó, Gil Tem uma sala Que vai aqui pra baixo Tá vendo? Será que tem alguém ali? Não, acho que tá Ah, Gil É que você colocando Deixando mirado E colocando a cruz pra direita Você muda o estilo de bala Da arma Eu tava usando outro estilo Entendeu? Ah Não sei se é estilo Ou da mira Da arma também Tem um baguletezinho Só vou atirar aqui Um baguletezinho Ah, é que ficou Ah, é em cima ali É Só descer aqui, então Aqui embaixo não tem nada Não precisa nem descer Só partir pra aquela porta Tá vendo uma porta aqui no final? Tô Onde você pegou um cara? É aqui Ih, eu não peguei ninguém não Ó, AK-47 Essa aí que eu quero, hein Pega aí, pega aí Pronto? Pronto, pronto Vai, vai lá A fatia passou A fatia passou Vai, eu tô mirado aqui, hein Muda Muda a mira de primeira pessoa Pra ombro Que fica melhor Nesses lugares mais fechados Pelo menos nesses corredores, né? Ah lá, Gil Dois caras na porta lá Olha aí Qual você quer Qualquer um O direito é meu Vamos metralhar Vamos metralhar Mas você avisa com o cara Ah, rapaz Você tem que avisar, Kurno Ah, é, eu tava caminando Não, eu tava caminando na cabeça dele Você atirou, ele abaixou E aí Não, deixa eu ver um negócio aqui A minha arma Deixa eu ver qual que eu consegui trocar o... Ué Você tá com o silenciador, tá não? Deixa pra lá Não, eu tirei Pegue outra arma aí, cara Isso é uma bosta O que esses caras estavam fazendo aí? Olha os buracos das balas ali, né? Que a gente fez Ah, é só chegar aqui Vou pegar outra arma, meu Você viu os buracos da bala lá, Gil? Ah, mulher Matelo Você tá na minha Ah, é um homem É o Skrill O cara que a gente tá procurando O dono da... Da empresa Tá, escuta Meu nome é Nomad Sou da equipe que veio descobrir o que tá acontecendo O Maurice Fox disse que você é confiável Mas eu não confio Mas quem tá te perseguindo Quer me matar Que tal a gente se ajudar? O Fox tá trabalhando com a Yana Puri A mulher que assumiu como CEO E tá trabalhando com esses animais Não Que tal o cara pra ir lá Bora, comparte Calma, calma Eu tô na historinha aqui ainda Não, tô falando pro cara, pô Ele sai de baixo da mesa Medrozão, né? A culpa é minha Sabe quem que ele lembra? Aquele doutor... Brasileiro lá Que é famoso nos Estados Unidos Em Hollywood lá Dr. Ray É Lembrei ele O Dio, a gente tá jogando de dois Mas na história ele é lobo solitário, tá ligado? E... O Walker era o conselheiro militar Ele liderou a conquista de Aurora Ele queria os drones Eu pensava que ele não ia... É Eu... Tá explicando a relação do Walker Quase cai uma lágrima do meu olho Vai, vai, vai Que porra é essa? Nossa, olha o negão, véi Uhum Filha da puta, né? Josias A Josia, tá? Não é Josias, não Josias é o casual que vai na lavar o cerebral, velho Matou o Weaver Decidimos Nos tornar os guerreiros que deveríamos ser Os seus mestres não Acreditam em nada Vamos te fazer uma proposta, mano Entregue o Jace Jonte seu amigo Você... Você vai me entregar? Tá, mano A pistola do maluco, velho Você tá doido? Isso aí é o que? 1.50 de pistola? Parece uma Magnum Esse vidro é blindado Nossa, essa véi Você viu? Ia bem na cabeça Vambora daqui É a nossa saída Aquele cara ali não tá nem um pouco... Normal, né? Você viu os olhos dele? O cara tá maníaco O cara tá maníaco Olha lá, Jill Maníaco Ué, eu tô sozinho aqui Ah, você apareceu aqui Apareceu Olha o cara desumiu Ah, a gente saiu aqui embaixo, velho Embaixo do lugar lá que a gente pegou o helicóptero Sim, lembra? Saímos pela tubulação E o helicóptero tá lá, né? Vai dar certinho Tá, a gente pegou? A gente roubou A gente roubou Não vai ter helicóptero, velho Vai ter um carrinho vermelho, só Será que... Nossa, o jogo não deixou o helicóptero... Nossa, que jogo massa Se fosse um jogo bugado O helicóptero ia estar aí, tá ligado? Que jogo massa, Jill Vai se fuder Nossa, não deixou o cara ir no passageiro, meu amor? Não A gente tem que ir até a nossa base É longe, Jill Para aí pra gente ver Para um pouco aí, Jill Deixa ele conversar um pouco Ah, Jill Tem sujeira até no vidro do carro Ah, você não tá falando mal, tá ligado? É que eles estão conversando Ah, eu entro no mapa e corto conversa Por isso que eu falei Para o carro até ele parar de conversar Até aí a gente continua Para o carro, Jill O cara tá falando ainda, velho Pipoco 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 Vai embora, vai embora Agora parando Se chegar na estrada, para Os caras já foram embora Deixa ele terminar de conversar Olha os viadinhos lá, Jill O Fox e a Harmony conseguiram escapar Isso não era o que eu queria Aonde você se levantou? Pera, é o carro É a caverna Amassou o carro, viado O Fox tá lá O cara, velho Pronto, parou de falar, né? Vamos ver o mapa Não, ele tá falando aqui Acho que é porque eu entrei no mapa, né? Ah, você entrou? Entrei Então tá, eu tô vendo o mapa É seguir reto É seguir reto aí Ah, é montanha Não dá para seguir reto, não Deixa eu ver que estrada aqui vai pegar Nossa, não, nossa Não dá para pegar a estrada, não Aí, eu e ele É, se pegar a estrada A gente chega lá Essa estrada aqui? A direita É, a estrada da direita A estrada de asfalto É, no meio do caminho Se dá para trocar de carro Porque isso aqui já tá só o oco, velho Caralho, a gente roubou o helicóptero da fuga, velho A gente fez um negócio De temporal, tá ligado? Como é que eles chamam? Paradoxo? A gente fez um paradoxo, velho Roubamos o helicóptero que serviria para a nossa fuga E não vai dar certo esse negócio de estrada, não, hein? Tô falando que não? É só dividir em zigue-zague Porque o cara não acerta Olha lá Ô, quando você fez zigue-zague Ele só ficou que a gente era inimigo, velho Ele nem tinha sacado, velho É, não é essa estrada, não? Tô seguindo a estrada, velho É, é É essa estrada mesmo Lá na frente Lá na frente Vamos tentar fugir deles Por uma estrada de chão Você vira à esquerda lá na frente Não, à direita Na frente você pega à direita E depois uma estrada de chão à esquerda Uns 100 metros da direita Nossa, deu bug aqui Aí É que a gente tenta fugir deles Podia... Ah, eu ia falar que tinha um carro Mas tinha gente Pode ir aí, Gil Essa estrada vai dar lá Tinha helicóptero na estação de controle Tiger Ali atrás O que você acha? Acho que esse cara aqui morreu Esses dois aqui também, ó Tá atropelando os caras? Eu tô olhando o GPS Pô, tá dando bug Quando eu volto do GPS, velho Ah, mas é rapidinho também Ô, Gil Direita, isso Ela vai virar uma centopeia aí Quando virar... Isso Você só vai reto agora, Gil Só vai reto Na estrada, você fala, né? Aham O carro só tá louco, velho Tá tudo arrebentado Era reto aqui? Sobe aí, sobe aí Sobe aí, sobe aí É Sorry, Gil Isso é muito gráfico mesmo, velho É gráfico demais A gente vai subir tudo isso aí Subir o morro até o final Esquenta não Isso aí é... Antiaéreo É só aqueles grandões, tá ligado? Vai subir no morro Subir no morro Isso Como se eu chovesse, viu? Pô, a gente tá vestido quase igual, né? Sobe o morro, sobe o morro É, eu mudei minha bad lá, cara Sobe o morro, sobe o morro Tirei os Estados Unidos, coloquei o sniper agora Você colocou? Coloquei agora, só snipero Ah, vamos mudar o meu também Caralho, Gil Eu errei o caminho, viu? Dá meia volta aí Desculpa aí, velho Nossa, tô tirando um blindado aqui, velho Ah, os caras dando risada Você vai pegar a esquerda, Gil Ah, eu vou pegar esse... Ah, o cara pulando Sai fora, viado Morreu Eu vou morrer carbonizado, velho Ah, mas é culpa de quem, cara? O cara da logística, velho Eu errei o caminho da meia volta Os inimigos devem ter risada, velho Trouxa Eu errei o caminho da meia volta aí Calma aí, mano Se você desse a ribanceira, velho Tem que seguir a estrada, caralho Ah, velho Você deu de cara com o crime lá, mano Você não é motorista? Você não é motorista? Ah, mas eu acho que agora vem o helicóptero Que a gente roubou, velho Ah, é, tá ali, tá ali É, é mais fácil Que que eu já carreguei A gente criou um paradoxo, velho A gente fez um paradoxo no jogo, velho Roubamos o helicóptero da nossa fuga Que bosta Ai, caralho Nossa Você tá matando os caras? Não, eu tô aqui embaixo ainda Tô agachado aqui em cima Tô esperando você Ah, tá Mas agora não tá o carro Ah, tem um cara só Dá um HS nele Mata ele Mata ele Mata ele aí com o Dr. Cry Como que é, Dr. Esqueci o nome Dr. Hollywood Cadê o Dr. Ryan? Dr. Ryan não tá aqui não, velho Busca ele lá Ele é medroso Busca o Dr. Ryan Ele é medroso Ele ficou lá Ele ficou com medo Ele é medroso Tem que ficar acompanhando Eu espero aqui Bora lá, Dr. Ih, quer ver que bugou o jogo? Aê Bicho medroso, velho Ô, e o jeito que ele caiu do carro lá A gente foi morto O cara caiu duro do carro, velho Nossa Você de uma puta vai vir, não? Tá com o que eu vou ter que ir aí Toma? Tá menino Bora, Dr. Ryan Vai atrás aí se quiser Se não quiser também que se foda aí Caralho, que durado Eu vou andar de lado Pra ele cair Caralho 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 Nada disso vai sentir Ué, me fala a linha reta Pra eu seguir Que eu não vou ficar fazendo curva De helicóptero não, velho É aí mesmo Só seguir reto Que vai dar lá Um pouco mais baixo Pra não pegar radar Senão aqueles Cara lá Joga Míssel na gente Tá vendo aqueles canhões Lá em cima da montanha Não é bom passar perto deles Tipo, é essa linha reta Desvia deles E põe volta de novo Nessa linha, entendeu? Eu acho que esses bug que deu Quando eu entrei no mapa No gráfico De carregar textura É questão da gente Estar jogando co-op online Depende da internet Um pouco também Porque nunca aconteceu isso No single player Olha o draw distance Disse aqui, Gil E tá chovendo, Gil Você vê Você vê a água da chuva No vidro do helicóptero Tá ligado? Muito louco, velho O fogo está lá Cara, é muito gráfico isso aqui Na moral, velho Que isso? Que isso, Bisoft Cê é louco, velho Tem horas assim Que parece que é de reáudio Se você pega uma pessoa De relance Assim, vendo de longe Vai achar que é real O cenário é muito bonito mesmo Ah, é o cara da logística aí Aí, vai Reto É tipo Lá no meio daquela montanha De florestas Lá Lá na tua frente Depois dessa montanha Cuidado O tanque Depois dessa montanha Vai ter uma montanha De floresta É lá no meio dela Direi... Esquerda, esquerda, esquerda 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 Reto Tá vendo uma montanha De floresta? É, meio que Acho que estão atirando Na gente aqui, viu Esse antiaéreo aí Ó, a logística Falhando de novo aí Caramba Não, só voar abaixo Que não pega a gente É nessa floresta aqui Deixa eu ver É a esquerda aí, ó É aí Tem um local pra pousar aí Cuidado que tem outro helicóptero lá Chegamos Chegamos, porra Mais uma missão cumprida Leva aí Ele só confia em você A regra é clara O cara não entrou não Ele tem que entrar? Deixa eu ver Tem Ele ficou lá ainda Que ponto do mar Fale com o Squirrel Lá fora Tem que falar com ele lá fora Achava que era isso Achava que era isso que ia acontecer Quando o Sentinel chegou Nos trollou, velho Esse cara é chato mesmo Não gostei dele Desde o início Trollou a gente Doutor Hollywood Pô, tá dando probleminha De renderização, cara Mas eu acho que é porque A gente tá jogando online Não acontece comigo Quando eu jogo sozinho No seu tá dando problema De renderização Não Aqui tá Ah não, tá assim Internet Isso é cruel Se esse jogo ficar vintão Esse jogo é Sai de graça vintão Na moral Co-op Dá pra jogar sozinho Só que você imagina Com o que é sozinho Bem mais difícil O pai dela quer te mostrar Uma coisinha Aí, vou na loja da moia Lá, hein Calma aí O pai vai mostrar uma coisa Vai Lá no escritório do cara Você vai na loja primeiro? Vai na loja Quem se foda a história A loja não é aí não Eu sei Eu tava te testando Ah, então vamos conversar com o cara E deixar a loja pro último Nossa Mas quem é um veado mesmo Deixa eu ver se é esse aqui É Eu converso com esse cara aqui já Qualquer coisa aqui Não é esse cara aqui não Não, não Não é esse cara aqui não Quando é missão Fica amarelinho É o pai da menina O pai da menina Fica em outro escritório, né Que é aquele veião lá Onde que era o escritório Ah, é subindo aqui O escritório dele, eu acho Aqui, ó Mano do céu Que que foi, véi Nossa, que jogo lixo Não vou jogar nessa bosta Pra eu não Por que você travou? O cara não pula Ele enrosca ali Num degrauzinho Ele enrosca, véi O pai da menina E a menina gosta desse cara aí Desse doutor Hollywood aí Acho que é tipo um padrinho dela O senhor disse que você tinha alguma coisa Um Godfather É Aladio, esses vídeos aí são massa pra caralho Essa era a situação dos moradores da ilha, ó Ditadura, tá ligado? Esse cara que aparece aí Esse aí, ó É outro personagem, né Outro inimigo Aquilo que você falou de escravo, né Eles pegam uns homens pra As fábricas Aquela menina lá Outro inimigo, ó Tem um monte de inimigo no jogo Eu sou um homem simples Você prometeu o poder Ó a textura da pele do cara, véi Sim Tô escutando até bebê chorando no fundo O CEO da Sentinel, a nossa empresa de segurança Contratou o Stone? Não pra fazer isso Miles, um contato do governo Ele sugeriu contratar o Stone Peter Miles? Peter Quill? Peter Quill Ele mandou a gente aqui Esse idiota arrumou o nosso fracasso Odeio manipuladores desse tipo Você nunca foi assim, Jace Qual o envolvimento do Miles? Alguém bombardeou um dos laboratórios em Maunganui O bombardeio bastou pra mim coagir a fazer drones letais O Miles apareceu com o patrocínio aí Criamos o programa de segurança Ômega E depois disso, o Walker chegou como conselheiro militar E quando você tentou encerrar tudo Teu amigo era Era não, é o conselheiro militar deles A gente tem que tirar vocês da ilha E também chamar reforços Eu tenho trabalhado numa forma de fazer isso Isso? Arrebentou Eu achei uma falha no programa de controle dos drones Vou bolar um esquema, um vírus Pra assumir o controle de um setor de drones Isso permitiria um navio sair da ilha Sem nós Me ajude Nossa, ninguém apareceu hoje mesmo, né Ninguém, velho Eu te explico Ontem tudo empolgado, né Amanhã vocês vão, amanhã vocês vão Ah, o frio também Tem gente que no frio Eu mesmo, eu vim porque eu combinei Senão eu não ia vir não Por causa do frio, cara Ah, mas valeu a pena Tá massa pra caralho Ah, vai se fuder Você não gosta do véio, não? Nenhum dos dois Foram eles que criaram tudo isso, Gil Agora quer ser amiguinho? A gente tá ajudando pra ajudar as pessoas E aí, vamos ver o que tem que fazer agora Na loja? Falar com o Scoville sobre o plano Vamos na loja, então Já que você quer ir Você tá aí? Você já foi lá, já? Não, nem sei onde eu tô Nem eu sei onde você tá Porque você não tava ali no escritório É, porque eu enrosquei ele no degrado ali Agora eu tô no escritório? Eu tô Então, eu tô no rio aqui embaixo, ó Onde tá batendo sol Pegar um solzinho, né, véio? A loja é aqui Compre um óculos melhor que esse óculos de bicha aí Tá foda, véio Não, na moralzinha mesmo Ô, agora tem dinheiro aqui Vou comprar até um carro, véio Compre uma arma, carro A gente só vai poder pegar o carro quando tiver aqui Bom, você que sabe A garagem do carro é aqui Entendeu? Aham Não, eu vou comprar um carro, não Eu tô falando que dá Preciso saber que eu tenho dinheiro Deixa eu ver Ô, cara, véio Tá parecendo o Overbrawl Todo mundo que trava o Overbrawl Mas, o que que você tem? Eu tenho um S O Overbrawl é foda A helicóptero depois com arma É bom deixar na garagem aqui, ó Só que, ó 50 pau Os que tem arma O Dio Dá uma olhada no carro RT5 Cara, é um caminhão, Dio Esse é bom ter 100 mil Deixar na garagem Só que É muita grana, né Granada E C8 Tem C8 aí? Calma, eu coloquei Nossa, tô comprando É a helicóptero também Deixa eu ver Deixa eu ver o que que tem aqui Máscara balística de caveira É isso aí que eu vou comprar Nossa Mira O Esse óculos de bicha Oh, respeito Os óculos aí Ô, Dio Dio Hã? Fudeu Por quê? Porque ontem a gente jogou pra caralho, né? Aham E hoje já foi quantas horas? Bastante, por quê? 228 minutos A minha Pilha Sua pilha o quê? Acabou Acabou O Korn sabe que vai jogar Mas vai ficar Cucu dando um bote, hein? Não, não É porque a minha Pila Expo muda O Korn sabe que vai jogar E aí Fudeu Que A minha Bey E aí Eu 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 Alô Oi Não vai dar não Eu coloquei um par antigo aqui só que esse par não segura nem 10 minutos Que eu Acho que ontem a gente jogou umas 10 horas Eu acho que ontem não foi não A gente jogou antes do Gears um monte Aí E hoje já foi 228 minutos Dá quantas horas isso 4 horas O louco durou bem o par 14 horas com o cal Aí a gente vai ter que encerrar Joga no cabo Compre um Power Bank Por que você não compra um Power Bank Joga 2 metros aqui É foda jogar com cabo Eu não sou sonista que tem cabo 2 metros Deixa eu fazer um negócio Eu tenho uma bateria antiga Enquanto essa aqui não acaba Eu deixo ela carregando Aí eu faço que nem antes Eu fico toda hora trocando Pera aí Mas é Se eu comprar esses equipamentos que colocar na arma Eu só coloco na arma e perco ou posso colocar em Não fica no teu inventário Fica no teu inventário Vou comprar esse aqui Tudo que você comprar fica no teu inventário Só o que gasta é o consumível Ou quer bandagem Essas coisas Beleza Você pode comprar a arma também Ela vai ficar no teu inventário também Entendeu? Uhum Aí lá no armeiro que você mexe Naquele bivac Existem dois tipos de bivac Vou pôr a bateria antiga Aí quando essa acabar eu coloco a antiga E fico revezando, tá ligado? A nova eu não vou viciar não Aprendi que você tem que deixar ela terminar toda E depois abastecer durante oito horas Aí ela não vicia Bom, bom Ô, quatorze horas de cal, véi Cê é louco Durou pra caralho Comprei uma mira e um Um aviador Agora tô É, isso sim Agora virou homem Cê vai jogar já Ou cê vai fazer o que aí? Não Eu tava colocando ali Não, beleza Deixa eu ver como é que tá aqui Essa aqui aguenta uns vinte minutos De cal Assim, se eu jogasse sem cal umas duas horas, né? Mas sem Com cal vai dar uns vinte minutos E olha lá Ah, eu vou ter que ficar toda hora trocando, véi Não liga não Deixa eu ver aqui Ô, cê que entende de arma O que que é bom de mira? Vou comprar de mira A mais cara Eu não entendo Não entendo de arma não, véi Vou comprar sempre a mais cara Deve ser a melhor, né? Não sei, depende, véi Não adianta nós comprar uma arma de sniper Pra você usar numa metralhadora Tem uma de cinco mil aqui De sniper Amém Ampliada ACSS Cinco mil é muito caro Tem só quinze mil Não, não, não é de sniper não Não é de sniper não Quer saber? Eu não vou comprar nada ainda não Muito pouca grana, véi MH1 também é boa MH1? É Mas mira cê já comprou Pra metranca? É Mas é Às vezes tá com duas metranca, né? Às vezes não tem sniper Mas cê tá com a sniper Sim, mas dependendo Às vezes é melhor eu ir com duas Dependendo da missão Se tiver muito difícil E você fica de sniper Eu vou com duas metranca, né? Eu vou comprar duas miras Comprei a que você falou MH1 E roupa, cê comprou uma alguma coisa? Não, só tinha dez mil Foi cinco mil do negócio e O óculos é caro, né? O aviador é caro, né? Cinco mil do óculos Ah, esses embleminhas Isso aqui que cê comprou Pra tua mochila? Não, eu desbloquei Por causa da Da minha clássica Lá que eu escolhi Ah, dá pra comprar aqui, ó Embleminha, ó Compre um coração Você quer comprar um Quer comprar um embleminha, cara? Não Não, eu vou comprar Mas não o coração, né? Comprar do Capitão América Aqui, ó Exército Russo Não De onde fica isso? Escudinho Do lado do óculos Do lado do óculos, é Olha o do Brasil aqui Quer pôr do Brasil? Nossa, os Estados Unidos Eles dão do Brasil Você tem que comprar Quer pôr do Brasil aí? Ficar os dois com a maneira do Brasil? Ah, fica muito esquisito, né? Os caras são marinos Com bandeira do Brasil Vou jogar dinheiro fora isso aqui Gatinho tático Vou colocar essa moé pelada De chifre aqui, ó Pate e sucubos Isso aqui é massa Já comprei Mulher pela... Ih... Pate e sucubos Perto do gatinho tático É... Já vou até a... Já saí da loja Já vou equipar, já A moé pelada com chifre É... É... Sucubos é... 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 É o demônio que... Já tinha imaginado que ia dar nisso Que sugarmos Que eu não ia pra dar pros outros É, cara E o íncubos é o contrário, né? Não, falando sério mesmo Ah... Agora já foi Vou equipar isso aqui mesmo É... Eu acho que eu assisti um filme dessa porra aí Sucubos é a... É a demônia Que dá pros caras E o íncubos é o capeta Que dá... Que comemorando Então eu vou colocar ela Porque... Ela me deu Eu comi ela E... Empaixonei Ó... Tem o T-800, velho Custa 2 mil T-800? Como assim? É? O Terminator? Pra pôr na mochila? É? Ah, não Então é ele mesmo Espera aí Vou voltar pra loja Eu não tenho 10 mil, cara Eu não tenho 10 mil Eu tenho Eu vou voltar pra loja Ele mesmo, velho Eu não vi Do lado da Sucubos Puta Eu não vi, cara Se precisar, tô aqui Sucubos... Ah, tem outra Sucubos aqui Tem o... Ah, eu comprei errado então Eu tinha que comprar o pet Que faz ao contrário Com minhas mulheres, né? O íncubos? É, o pet íncubos Cadê o Terminator? Cadê o Terminator? Do lado da Sucubos Lá embaixo, lá Perto da Lamborghini Amarela, né? Viken Pet Legend? Não, não Ó... Infiltrator Sétima... Sétima linha aí, cara Sétima linha Uh... Ah... Vi... T800 T800 Dois conto, cara Eu gasto com gosto É ele mesmo que eu vou por Ó, ta tocando um rocão ali no rádio Pô, até isso os caras colocaram música, velho Você viu tocando música no rádio? Aham É, deu 800, velho Esse me representa Bora, tô pronto pra próxima Tô pronto Ó a música, velho, que tá tocando E agora tem óculos de homem Sim Tem três tipos de missão aqui Tem a missão desaparecido Que é a gente conversar com o sobrevivente de novo Ele tá aqui, ó É só conversar com ele Ele vai nos dar uma dica Ô Dio E aí, beleza? Tem que pegar mais baúzinho, cara Você tá pobre, velho Eu sou pobre, cara Se eu ficar mudo aí, Dio, é que eu tô trocando bateria, tá? Nossa, mas já? Pelo que eu fiquei sabendo Ah, é Viciou, quando chega a hora de trocar Tem que trocar, né? Igual a hora de cagar Chegou a hora Não segura, né, velho? Vai ser bastante útil Que bom que eu pude ajudar Mesmo estando ferrado assim Deixa eu ver agora A gente vai fazer esse urdinho Deep State, a primeira missão Agora de graça É, isso aí a gente só vai fazer amarelinho Isso aí é verdinho É atividade de facção Acho que é tipo horda, tá ligado? Use o rádio pra ativar novas missões? Não Fale com o Skrill sobre o plano Vou voltar lá no Skrill, Dio Passar o rio lá Mas eu tô achando que a gente tirou um pouco a print aí, hein? Verdade A gente vai ter que tirar mais Porque aqui tá bonito, hein? Agora de dia Rapaz, agora é eu que me perdi Eu achei que era por aqui Será que é aqui nessa subidinha? É aqui, ó Nessa subidinha do cano aqui, ó Por aqui Tem uma horta aqui, velho Você viu? Igual o The Last of Us 2 Que você jogou lá Só que aqui é bem feito, né? Aqui os NPCs variam, né? É, e os tomates não são quadrados, né? Tudo redondinho, olha lá Cara, eu nunca andei nessa parte do cenário aqui Foi mesmo? Será que chiou aí? Tá chiando aí? Tá chiando aí? Odiou O negócio vai ser encerrar a sessão Já acabou, não durou nem 10 minutos Aí eu estou usando a da nova Que eu coloquei para carregar E a da nova carregou Você sabia que ia jogar E não deixou carregado Eu achei que ia durar mais Mas eu não sabia que ele tinha jogado tanto Esses controles da Xbox One Não ia dar pilha ainda Então, o novo que eu deixei carregando Carregou o que? 10 minutos Carregou, tipo, ficou metadinha aqui Só que eu não sei quanto dura isso aqui Mas esse controlo do Xbox One Que é a da pilha ainda É a pilha ainda e eu tenho que comprar outro par Tem que deixar um de reserva, não tem jeito não Eu não achei que ia jogar tanto mais assim não A gente está jogando pra caralho Fudeu, o negócio é encerrar a sessão E a gente continua depois O jogo é massa, né, Gil? Ô, cara Beleza Deixa eu ver aqui Nossa, o cara vai ter que parar de jogar Porque ele acabou a pilha Não, dá pra continuar Mas ele carregou 10 minutos Eu não sei quanto tempo dura 10 minutos E estraga a bateria também, não estraga? Estraga a bateria, né? Depois você vai falar dos... Sonistas? Controle da Sony, né? Cala a bó Mas lá os caras tem... Lá os caras tem outro controle, pô Pra trocar Espera aí, cara Não, o que acontece, Gil? Eu confiei mesmo, velho Eu não achei que... Que iria acabar tão cedo Vou fazer o seguinte, Gil Vamos continuar aqui Com essa aqui Eu deixei aquela outra que segura mais Eu deixei a que segura mais Carregando Eu acho que ela segura um pouco mais Aí quando acabar aqui Eu coloco... Aí eu faço aquele esquema lá De colocar ela Ui, tem gente assistindo, velho Ainda bem que eu pausei aqui Pra ninguém ver que acabou a pilha Deixa eu ver quem tá lá Mas você tá falando na live aí, pô Então, mas eu tinha pausado Quando pausa não sai o som, ou sai? Ah, não tem ninguém assistindo não Vai, sai, velho Exposed O caixista fica sem jogar Porque acaba a pilha Bom Nunca vim nesse lugar aqui Tô totalmente perdido Agora escureceu Piorou ainda Tem que conversar com o... Com o Dr. Hollywood lá, Gil Você vai jogar lá? Bom Acabar a pilha de novo Eu paro Onde tá o Dr. Hollywood? Parece que a vila cresceu, velho De onde você tá? É, o Dr. Hollywood, cara Ah, você tá aí É aqui que ele tá, Gil É o Dr. Ray? É Conversa com ele aí Vai lá, gênio Me conta aí seus planos Posso explorar uma falha No programa de controle dos drones Pra dominar um setor que controla A gente tá ajudando ele Só por causa do povo Só por causa dele Se posta aí Você viu que ele pergunta Você viu que ele pergunta Por que que você ajudou eles? Ah, eu fui obrigado E agora tem que fazer A gente tem que ir no campus De fundação do SKU Pra Pra saber o que fazer Se ainda estiver por perto Essa missão aqui, Gil Tem que conversar com ele De novo aí Vai aparecer um Um amarelinho Tem que escolher o amarelo A Lady Ó, são três missões Que ele dá pra gente De amarelinho Qual que você quer? Fale com o Skur Sobre Iá Sobre Paula Madeira Ou sobre Brecha no sistema Qual que você quer? Não sei, cara Segui aí Vamos seguir O que tá pedindo aqui, né Sobre Iá Me fala sobre essa Iá Precisamos dessa inteligência artificial Pra invadir o programa De controle dos drones E tomar uma sessão A Iá é peça central Do nosso campus Na ilha Darkwood O campus foi construído Com vista pro lago St. Patrick Sabe como é a presença Da sentinel nessa ilha? Forte Muitos soldados Muita vigilância Só que E aí, como é que eu vou pegar A tal Iá? Acho que a Christina Cromwell Quando a Grace Essa é a nossa missão agora, velho A Cromwell Assumiu o departamento de Iá Você não tem borderlands Não, borderlands não Por quê? Eu devo ter o remaster Aquele remastered Que foi dado na Gold Ah, porque não é Porque não é Foto realista Se você joga Foto realista Pra tirar print Não Eu devo ter ele Remastered Da Gold Tá ligado? A Gold deu Ô Dio, vem aqui Me segue aqui Vem nessa direção Aqui Falando em print Aqui vai dar uma print Bonita, hein Nessa floresta Aqui, hein A floresta O Dio deixa eu fosse Ai Fica aí mesmo Vou pegar um ângulo aqui Pô, você passa no cipó ali O cipó tem Tem física, cara Ah, o sol foi embora Agora não tem luz Pra tirar a foto O sol foi embora Ou voltou agora Voltou? Não sei Vira pra lá, Dio Fica de costas Fica mais legal de costas Aí Pô, até o vaporzinho Da tua respiração, véi Saindo da tua boca Tem no jogo Vai se foder Deixa eu ver como é que ficou O óculos Em você Gay Agora a gente tá parecendo Um esquadrão mesmo Bora, Dio Vamos Procurar essa doutora aí Que tem acesso A IA Gay Gay Eu não mamei Isso, pai Ele tentou me mamar Foi ele que se mamou Olha que gráfico, véi Se foder Olha isso, Dio Olha esse gráfico Que que é isso, véi Rodando um videogame 2013 Que que é isso, véi Que que é isso, véi Onde você tá Ué, me perdeu Aqui ó, aqui embaixo Aqui ó, aqui embaixo Depois da loja É que a saída é depois da loja A direita Só pra dar uma dica pra você A loja é ali A saída é depois dela Atrás da loja A gente vai lá A gente vai lá pra casa dela Depois eu vou ficar a semana inteira sem jogar Até é bom Até é bom Já gastar esse resto de pilha aqui Por que você vai ficar se manter sem jogar? Eu não jogo, é durante a semana Muito difícil Só pra tirar print Ó, o helicóptero O helicóptero que a gente veio Tá aí, véi Que massa Vai nele mesmo? Ué, você vai de moto? Olha lá o cara, véi O cara, véi Tá circundando o helicóptero mesmo Olha lá, empinando Dá um grau aqui, mano Ah não, véi Deu até inveja agora Pera aí Ah não, véi Aí não dá Dá até inveja, véi Fazer um grau também A gente tem que se divertir um pouco também É só missão Como é que você empinou? Eu não sei empinar, véi Como é que você empinou essa porra? Como é que eu ligo o farol dessa porra? Calma aí, calma aí Como é que eu ligo o farol? Aí, liguei o farol Tá aceso, porra Vai dar um grau aí Tá, mas como me empina? Ah, empinei Aê, velho É, porra Ó Ó Vou fazer um Aquele bagulho, hein Ó Ó, ó, Gil Ah, moleque Ó, Gil Tá caindo Ó, cara mandando um zerinho mesmo Pera aí Que sugiou Moleque Faz aí um ver se é bom Vou ver Ah, lá, véi Vou até pegar o drone Pera aí Drone Vou pegar o drone pra filmar isso aí Pera aí Pera aí, Gil Vou pegar o drone pra filmar Deixa eu ir na leva aqui Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Ah, o drone não tá saindo, véi Eu perdi o drone? Não tá saindo o drone Ah, saiu, saiu Que é o barulho da moto, véi Que massa Cadê o Gil? Tá escuro, Gil Que bosta A gente tinha que ter feito isso de dia É bom que tá chovendo, né Ah lá, Gil Continua Ai, cara Aí, perdi Vai, faz o grau Faz o grau Faz o grau Faz o grau Tô filmando Tô filmando Ah, você não fica andando, não Faz o grau lá De 360 Ah, isso aí não é grau, pô Pô, isso aí não é grau Ah, eu não conheço a gíria Não é grau É grau é empinar, pô Aí, deixa eu chegar perto agora Pera aí Ah lá, véi Ó Ó Barrão Ô, Loki Liga o farol aí, pô Tá o farol apagado Acho que é porque eu bati Era de noite Não dá pra te ver direito Mas deu pra filmar um pouquinho Que massa, véi Ô, agora faz isso no No dele é chafoso Ah, melhor Faz isso no No Days Gone Faz isso no Days Gone Será que faz, Gil? No Days Gone? Ô, fica aqui onde eu tô Aqui, ó Fica aqui, cheguei Tá escuro, Gil Deixa eu fazer um teste Fazer um teste Não, vai a pé É, fica É isso É lá, fica Pode ficar aí, pode ficar aí Pode ficar aí mesmo Deixa eu só fazer um teste aqui Ah, entendi Vai tentar fazer um número Ah, filho da puta Não, só pra ver se Se suja Ah, não dá pra ver Tá escuro Mas acho que Acho que tá sujando sim, véi Eu acho Tá escuro Dá pra ver Não sujou, não Ah, se sujasse também Pelo amor de Deus, né, véi Daí Podia dar o prêmio Pra 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 Vai se foder Ó, a água No vidro No vidro aqui Aham Ô, Gil Days Gone O cara anda só de moto Não pode pegar carro nada, né Não pode pegar helicóptero Ele não pega helicóptero Ele não pega carro Não pega caminhão Não pega nada E ele não faz isso que a gente faz com a moto Empinar Ficar rodando com o pneu, tá ligado Ele não faz Ó a luzona do helicóptero, véi Daora, véi Daora demais, véi Olha esse gráfico, véi Tá chovendo ainda, Gil E ainda tá chovendo Esse cara dando grau de moto Você não quer ir de moto, não, véi? Ah, nessa escuridão dá não, Gil Nessa escuridão dá não Onde que é o lugar aqui? É longe, hein É longe É província do Cabo Norte Entra no GPS aí Me ajuda a achar Cabo Norte Cabo Norte é lá na ponta É em outra ilha, cara Nossa Em outra ilha E lá na província do Cabo Norte Ela tá naquele lago lá O Craton Vou marcar aqui, ó Ela tá aqui Ó, acho que eu tô com a missão errada Não é achar a mulher, velho, aqui A Lady Blade Deixa eu ver Deixa eu ver aqui no Objetivos Se a gente tá na missão certa Tem missão principal no FameBog Aqui, hein, também, véi A gente tá procurando essa Cristina Crowell É lá mesmo, véi Tá certo Encontre a fundação É isso aí mesmo Vamos lá Essa aqui eu nunca fiz, Gil Essa aqui eu nunca fiz Essa missão Eu marquei lá Lá no ponto A, Gil Só seguir reto Vai embora E não esquece que não pode voar muito alto Só seguir reto aí Ô, Gil Daqui a pouco vai dar uns trovões Você vai ficar louco Quando ver os trovões à noite, cara Desliga a... A... Ah, você tá com o HDR Não fica tão escuro, né Liga a luz do helicóptero um pouquinho Olha isso, Gil Caralho, véi Que gráfico, véi É bem colorido esse helicóptero aqui Vermelho, azul Olha lá o trovão, ó Cê é louco Ô, Gil Ô, Gil Você viu quando você tá no alto Nossa Olha o trovão, Gil Louco Ô, Gil Você viu quando você tá bem no alto Você consegue ver todas as cidades Com as luzes das cidades Caralho, véi Que foda, mano Eu tô falando pra você, véi Ô, esse jogo passou desapercebido Como é que passa um jogo desapercebido desse, véi Olha lá, trovão O trovão Dá o trovão, brilha o cenário inteiro, véi É por isso que eu uso lá I love o fotorrealismo lá Que é fotorrealista isso aqui, véi Na moral É base isso aqui? Que é isso aqui? Pode ir reto A gente vai passar um lado Contornar, vou contornar É, contorna essa base aí e depois segue reto Ó, eles identificaram a gente, hein Tá dizendo que tá em combate Dá uma acelerada aí Ó, tem um bivac ali, ó Não quer preparar a missão antes, não? Tinha um bivac ali Tem outro aqui Ó, o lago é isso aí, ó É esse lago aí É uma base... É essa base aí, Gil A doutora tá aí Beleza Tem um bivac ali, ó É, para no bivac Pra gente... Pra gente comer alguma coisa Será que para aqui? Deixa eu ver Vou ligar o infravermelho Confia Confia Vai, vai, vai Pode ir Ó lá os coqueiros balançando com o vento do helicóptero Pegou um pouquinho só O cara é piloto, véi Pegou um pouquinho só O cara é piloto Você sabe onde tá? Sei, tem que Ah, ali o fogo Tô vendo Tu tem infravermelho também? Ah, eu falei infravermelho Mas é visão noturna Infravermelho tem que comprar, né? Eu não comprei ainda Você comprou, né? Comprei Pra chegar na árvore lá da... É bom É, sniper é bom Ah lá o Terminator, cara Que massa Ô, Dio E jogando solo Fica melhor Que não dá esses problemas De carregamento de textura Tá ligado? Tá ligado? Tchau, tchau 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 E aí e aí dá para usar a granada Beleza, cara Eu não fiz nada aqui Acabou aqui, velho Eu acho que não sei não Só se você tiver paciência A gente vai revezando Acabou, você espera Eu troco, entendeu Tipo, essa que tá com defeito Ela tá carregada Não é defeito, já é 5 anos de uso Ela tá carregada no máximo Só que daí você joga 5 minutos E ela fica zerada Deixa eu ver aqui O que você preparou É resistência, né Não, preparei Resão de arma Ah, eu tenho que equipar uma habilidade Lá no armeiro Oh, ração A gente esquece da ração Sempre é bom comer ração durante as missões Porque Porque tem ração de resistência De danos Entendeu É, a gente vai sair que hora, Gil? Agora mesmo? Peraí Sair de noite mesmo? É bom de noite, né? Porque ali é grande, hein? A cidade é grande Beleza, pode ser Então vamos Só que eu esqueci de ver a hora Acho que deve ser meia-noite, né? Cara, o negócio de resistência A ferimento Ele fica aparecendo Era pra sumir Eu desliguei todos os voos, cara Sumiu Ah, vamos ver aqui Ah, ela tá lá no campus Lá no centro, velho A gente tem que passar a estrada Que tá abaixo da gente Passar um lago E entrar na surdina lá dentro Bora Você tá aí? Tô Então, agora é com você Você quer... Ó, Gil, tá vendo aqui? É Peraí, peraí Tá vendo É Quer arriscar? É aquilo que eu te falei Vem correndo Calma aí Você tem que ficar em pé Deixa eu ver aqui Na skill Deixa eu ler skill Como é que ele tá Com o paraquê Tá É, é o dia que eu falei Mas olha aí Você tem que apertar depois Assim, você deixa o A apertado Ele vai fazer o movimento E depois você aperta de novo Pra abrir Peraí que eu vou filmar Eu vou filmar Vai Que vai filmar? Vai Não, eu vou ver O que vai acontecer Depois você pega o drone Depois você pega o drone Não, qualquer coisa eu Ah, é, é verdade Então eu vou primeiro Peraí Ah, vou eu, hein Vai parar um... É fora da base, né? Não sei, eu acho que eu vou morrer Não, que morrer A altura que tá tão escuro Que eu não vou conseguir te ver não Eu tô na floresta fora da base Aqui embaixo Beleza Eu só vou ver um corpo caindo aqui Só Viu um corpo lá de cima Tá vendo, hein? Não, você tá descendo na queda Não, não tô vendo não Tô aqui embaixo Ah, então tô indo Vem Eu quero ver você caindo Perto de mim aqui Ah, olha que lixo Ah, Pato Você me ensinou errado, velho Não, você olhou o tutorial Não, você olhou o tutorial Não Agora que eu entendi como é que funciona Agora que eu entendi, velho Então pula de novo Agora que eu vou de novo Eu vou de novo Pula de novo, eu tô esperando Você não sabe ensinar os outros, não Ah, vim correndo Apertado Depois que faz o movimento Apertar o paraquedas de novo, velho Pronto, agora acertei Tá tão escuro Que nem o drone consegue ver nada Eu tô na floresta aqui embaixo Eu não entrei na base, não Aí, ó Você parou aqui do meu lado, ó Ficou louco, Gilson Tá bom, hein? Pra quem aprendeu agora É, sim Tá vendo que tem um cara brindado Um cara de lanterna ali, ó Tem dois caras ali Como é que você tá de sniper aí? Dá pra matar os dois? Deixa eu ver se a minha sniper Deixa eu ver Tem que colocar o silenciador aí Não esquece Eu tô de sniper também Já tô, já, já tô Ó, tem uma lanterna Que tá atrás do helicóptero E tem esse outro que tá de frente Eu vi o helicóptero só por conta do raio Que tá tão escuro Eu pego o da frente que tá andando É E você? Vou pegar o de trás, né? Tá Já foi Nossa Os caras são fera mesmo Oi, tão dentro da casa lá, ó O raio me mostrou Vai sair na porta ali, ó O que é que eu mate? Matei Acabou a bola, acabou a... Acabou a filha ainda Dá a filha ainda Você que sabe, véi Quer parar ainda nessa missão, hein? Ou você quer jogar porque é novidade pra você? Olha o nosso cara do outro lado do rio, né? Olha o robôzinho, véi Gil, vamos fazer o seguinte Como é novidade pra mim Eu tô achando massa pra caralho Com esses raios dando luz aí Porque não dá pra ver nada Só com o raio É, vamos parar Eu vou... A gente encerra a sessão Vai continuar no bivac Onde a gente parou Beleza Aí a gente faz essa missão da outra vez Pô, tá muito louco Isso aqui a gente faz à noite Só que eu não sei se vai tá chovendo, né? É Eu encerrei essa sessão, Gil Não, beleza Carai, véi Que que é isso, hein, Gil? Isso aqui é novidade pra mim, véi Que isso Pô, da hora, véi Você viu o trovão dando posição dos caras? Eu tava sem posição Eu só tava vendo lanterna Aí quando o trovão... Aí eu consegui ver É isso aí, Gil Foda, cara Uma boa noite Pô, a gente continua Cara, eu vou ter que parar de jogar Por causa do corno Que não tem pilha Dá pilha Cara, daqui uma hora a gente continua Só se for cinco Mas aí já é quatro e meia, tá ligado? É Deixa, deixa Amanhã se der a gente joga Você não tem? Você não tem quatro pilhas, não, meu Deus? Eu tinha, mas já é tudo cinco anos Eu só comprei um par, cara Tinha que ter comprado dois, véi Mas eu não achei que eu ia jogar tanto mais Assim E um par, você tá ligado que dura a semana inteira jogando sozinho E amanhã tem carro lá pra assistir a conferência, hein? Ah, então Vou ter que deixar carregando Oito horas Dá certinho Então amanhã a gente volta aí Beleza A gente até dorme um pouco, né? Descansar um pouco É, é bom também Beleza Falou Até amanhã Duas horas, né? Duas horas Foi massa, hein? Vou passar a live aí, cara Vou passar que eu não quero assistir Com certeza, véi Com certeza Três horas de live, quase Ô Que três horas? A gente começou a jogar às dez da noite, véi Mais de quatro horas Ô, e tem aqui o pá do Gears também E são quinze dias só Tem que ver o que eu vou fazer Ô Quatorze horas? É isso? Foi do almoço? Cara, não sei Não sei Gente, se vê lá Se fala lá pro tweet Qualquer coisa Três e trinta por aí Já manda no tweet alguma coisa lá Uma e-mail? É, lá no tweet Dá um aviso lá Beleza Falou Twitter? Twitter Boa noite Falou Valeu aí, Gil Ô, Gil E se o jogo ficar vintão Você compra e enviado Que eu te dei, hein? Beleza Tá registrado na live aqui Eu te dei Se você gostou do jogo Você vai ter que comprar, Biá Falou Já tô querendo pegar sessenta mesmo Não, ele já ficou Na verdade não ficou vinte Hold É, ele ficou vinte e dois e cinquenta Se não me engano Foi mais ou menos isso Mas dois e cinquenta Você tem no programa de Parceria lá, né? Hum Com a Microsoft Ela te paga Pra você jogar Game Pass? É, ela me paga Mas eu não tô jogando errado Pra não zerar nada Eu também Ô, ela tá me pagando Sem eu jogar certo Porque com o dinheiro Que ela me deu Eu resgatei um dinheirinho Que ela me deu Eu comprei o Prince of Persia Do 360 Então E eu nem joguei ainda Não Pra não falar que eu joguei Eu joguei o início do jogo Pra tirar umas prints E não paguei pelo jogo A Microsoft Que me deu Porque eu joguei o Game Pass Ô, meu Deus do céu Essa empresa é muito vagabunda Véi, na moral Falou, Gil Até amanhã Falou, véi Até Tchau Tchau